Bom dia, bom dia, vamos chegando! Bom dia, eu tô sorrindo aqui, hein? Fica bonita na foto de início, ai meu nariz tá passando, só não! Bom dia, meus amores, sejam mais o que bem-vindos! E aí, turminha abençoada, vocês estão me ouvindo? Espero que sim! Eu acho que eu já sorriu o suficiente, né? Eu acho que sim! Ai, agora deixa eu passar meu nariz, que eu já não tava doentando, senhor! Bom dia, turminha maravilhosa, né, vózinha? Como é que estão os amores da minha vida? E aí, vocês sabem que vocês são todos amores da minha vida? Olha que eu não tô iludindo em quem, tá? Eu sou de todo mundo, mas não sou de ninguém! Bom dia, Edivaldo, Cláudio, Ronaldo, bom dia, Antônio, Nicolas, também, o Edson, o Edivaldo, o Daniel, também, o Luiz e o Carlos Moura, que foi o primeiro a chegar! Bom dia pra minha modélia preferida! Não vai falar com o Mário, não, tá, Caterine? Que você é minha modélia favorita, não! Não, ontem eu falei que era o Mário, né? Hoje eu tô falando que é ela! Bom, sejam bem-vindos a mais uma live! Hoje eu estou aqui nas rotas de atoleiro, vamos andar de caminhão hoje aqui, de Mercedes, rebaixado, uma carga bem grandona e atoleiro, né? Hoje é skin Felícia Fazendeira, como vocês podem ver, né? Rotas de Fazenda com Felícia Fazendeira! Bom dia, Diogo! Seja bem-vindo! Bom dia, Milton! Obrigada, pessoal, que tá chegando aí, que já tá chegando o fortalecimento, né? Porque essa turminha da Nervosa é abençoada, né? Já chega abençoando a Nervosa! E a gente não começando melhor, começamos aqui com o Mácio! O Mácio mandou aquele bom dia! Obrigada, bom dia, bom dia pra você! Obrigada pelas 29 estrelinhas! O Mácio iniciou a nossa metinha, que eu nem mostrei aqui pra vocês, né? Já, já aparece! Eita, esqueci de abrir o jogo! Bom dia, Mácio! O Mácio tá chegando aí com a gente diretamente do Japão, né, Mácio? Deixa eu abrir o jogo, gente! Eu esqueci de abrir o jogo, ó! É, meu! Ai, ai, como é que eu esqueço? Eu venho jogando, eu também esqueci de abrir o jogo! Ainda bem que eu já deixei tudo preparado de ontem, né, gente? Fala, meu querido Jean! Bom dia! Bom dia, Martins! Como é que tá o homem? Bom todo, é! Me diga se eu te deixei faltar amor Se a minha barbeiragem não tem valor O Carlos Moura tá chegando diretamente de Alagoas! Bom dia, meu queridíssimo! Primeira vez por aqui! E aí, Gisele? Tudo bom, meu amor? Venha cá, venha! Bora lá! Mapa é o dourado! E o nosso caminhão é do WG3Z Motsarman No Mercedes rebaixado, se eu não me engano, né? Eita! A Roche! A Roche, Caterine! Como é que tá aí? Tá dando pra ouvir? Tudo? Eu não coloquei nenhum fone ainda pra gente Vou já mostrar o jogo aqui pra vocês O Amário Jutzer já chegou! Eita, o meu abençoado! Como é que tu tá? Tudo tranquilo? Eita, Jean! Bom dia! Não, eu sou paraibana, meu anjo! A nervosinha é paraibana, mas moro em Minas! Uma paraibana em Minas! É essa história, né? É assim que a história tá começando! Mas minha história, na verdade, já começou há muito tempo! E aí, Cleverson? Bom dia! Tudo bem? Como é que tá com o homem? Tá? Tranquilidade? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês Cadê os outros, senhor? Aê! Aê! Temos aqui o jogo! Rotas de Fazenda, né? Vocês não estão vendo nada ainda, mas vou mostrar pra vocês! Ó, ó! Era pra combinar a cor do caminhão com minha blusa, mas eu não conseguia achar a mesma cor! Que engraçado, né, gente? Ó, meu chapéu! Fica aí, meu irmão! Fica! Gente, meu chapéu não quer ficar na minha cabeça, não! Eu deveria ter comprado um chapéu maior! Obrigada, obrigada, Donizete e Anny! Eu só vou pensar que tá deixando o like, se não me compartilhando, valeu de coração, viu? Eu só preciso fazer uma coisinha! Vocês me dão licença? Eu vou subir o meu cromo aqui, rapidinho! Paciência, ficou nervosinho! Vocês não saem nem mão, hein, amores! Vai sobe, negócio! Vai fazer um pouco de barulho! Pronto! Mas já passou, tá? Já passou! Eita, nós! Hoje nós estamos aqui com a metinha de estrelas fazendeiras, tá, gente? As estrelas hoje estão igual eu, fazendeira! Oi, João Clemente! Tudo bem com você? Como é que tá o homem bom todo? Eita, nós! Deixa eu colocar a musiquinha! Tá me ouvindo bem, Catarina? Tá ouvindo tudo bem aí? Tá tudo arrochado? Se tiver tudo arrochado, ninguém quer que eu rocho aqui também, viu? Café com pão de queijo? É bom, né? Mas eu prefiro um pãozinho de sal mesmo! Deixa eu só ajeitar o negócio aqui, gente! Por que que o negócio não ficou bom, hein? Coloca o elástico no chapéu? Eu vou ter que colocar mesmo, porque o negócio aqui tá diferente! Eita! Salve, Tó, Xavier! Bom dia, querido! Tudo bem contigo? Bom dia! Rara! Rara! Não sei falar! Sheila Carvalho! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Sandro! Oxe, bom dia, patroa Sheila também! Opa, temos duas Sheila! Agora a Sheila Patroa e a Sheila Carvalho! Bom dia pra vocês! Sejam bem-vindos! E bora na rota, né, gente? Vou mostrar aqui pra vocês mais o meu caminhão! Deixa eu ficar aqui! Fica não na tela, né? Mas como eu tô me achando muito linda hoje, eu vou aumentar o meu tamanho aqui na tela porque eu tô me achando pequena! Pera aí! Hoje eu vou ficar um pouquinho maior na tela só porque eu tô me achando bonita! Ha! Do nada eu mandou dessa, gente! Do nada! Aí vocês falam, poxa, Felice! Você tá se achando, hein? Não, tô não, gente! Eu sou! Brincadeira! É, foi brincadeira no nome da minha série, não! Bom dia, Tamiris! Padrão diretamente da Itália com a narruzinha! Tamiris, me arranjo o elástico aí, Tamiris! Pra eu segurar meu chapéu na cabeça, minha! Entendeu? É isso! Bora chegando, então, turma! Deixa eu colocar isso aqui pra frente! Aê! Agora sim, essa meta grande vai minha câmera que tá muito grande! Eu não sei! Vamos, dois! Quento, Robert! Bom dia! Tudo bem? Vamos, vamos! Vamos fazer barbeiragem? Tem barbeiragem aqui todo dia, tá bom, gente? Todo dia, às 8 horas da manhã, vocês vão poder me encontrar aqui e fazer barbeiragem junto comigo, beleza? Então, bora pra frente! Bora chegando! Salve, Emily! Bom dia, minha querida! Eu achei que tava faltando alguma coisa! Agora eu sei o que é! Bom dia, meu queridíssimo Martins! Como é que tá o homem? Tudo bem? Bom dia! Desculpa aí, gente! Eu tirei o microfone, foi mal! Eu venho se aperto no microfone sem querer, é sem querer mesmo, tá, turminha? Perdão aí, meu queridíssimo Martins! Obrigada, meu anjo de coração! Obrigada mesmo aí pelas estrelinhas fortalecendo a boa da nervosinha! A voz parou, já coloquei de novo, gente! Paciência! Paciência é a alma do negócio! Ainda não tá ouvindo? Que isso? Como é que vocês estão ouvindo ainda? Eu tô ouvindo! Sua voz parou o áudio, né? Cleiton, bom dia! Tudo bem, Cleiton? Chega mais! Bom dia! Bom dia, Manoel! Como é que você está, Manoel? Eita, nós! Rapaz, agora tá todo mundo falando o áudio, né? Agora vocês estão me ouvindo normalmente, estão? Bom dia, Simon! Tudo bem com você? Cleiton, feliz! Já chegou aí, rapazinho? Felícia aqui, a Felícia, né? O Márcio também tá chegando com a gente! Bom dia! Caterina acordou ser hoje? Não, na verdade, eu que comecei tarde! Vale, minha nossa, já são 8h40! Gente do céu! Hoje eu atrasei bonito, hein? Hoje eu atrasei e não foi pouco não, foi muito! Ai, minha nossa senhora! Meu chapéu tá caindo, por que aquilo segura na minha cabeça? Bom dia, Simon Costa! Como é que você está? Tudo bem? Como é que tá aí? Belezinha? O áudio agora tá beleza, né? Ô, coisa boa, né? Não! Então, simbora, gente! Ai, obrigada, Fábio, de coração! Bom, gente, sejam todos bem-vindos, tá? Se você estiver aqui pela primeira vez, eu todo dia tô online jogando Eurotruck a partir das 8h da manhã. Chegou sempre 8h e pouco, né? Hoje foi 8h30, 8h40, eu atrasei bastante porque eu tava me arrumando. Mas, na verdade, o que me atrasou mesmo foi eu tomando café até altas horas dançando um forrózinho de manhã cedo, entendeu? Mas, para isso, tudo bem, né? Ah, pois é, Simon, acontece. Bom, gente, sejam bem-vindos se você estiver aqui pela primeira vez. É isso aí, 8h eu tô aqui jogando Eurotruck. Quem quiser assistir a nervosinha, exclamação, notify aí pra ativar as notificações. Tava terminando o bolo? Ai, eu digo nada, hein? Eu digo nada pra você, Robert. E aí, Dionísio? Ó, José, me chamou de queijo poderosa? Ai, ai, ui, ui, obrigada! Obrigada mesmo. Dionísio, como é que tá a sua mulher? Tá melhor? Chegou, tô bem ali, o Benildo, diretamente de Moçambique. Me diz como é que tu tá, Benildo, tá tranquilo? Vamos lá, gente, só fazer um negócio aqui, cara. Ai, Jesus, hein? Como é que tá as coisas? Ah, tá bom todo. Aqui tá tudo bem. E aí, tá tudo bom? Tem alguém me ligando? Caterine, tu tá me ligando por quê, Caterine? Tá me ouvindo, não? Não é possível. Não é possível que a Caterine não esteja me ouvindo de novo, cara. Não é possível um negócio desse, não. É isso mesmo, Caterine? O que foi, mulher? Me fala. Eu só sei que a Caterine tá me ligando aí, gente. Eu só não sei dizer por que motivo, causa ou circunstância que ela tá me ligando. Mas ela tá. Essa modera é danada demais, cara. Já começa o dia me ligando aí. E aí, Leonardo Reis, tudo bem? Bom dia, Cleiton. Bom dia, Gilmar. Deixa eu colocar aqui também pra eu ver como é que tá. A cara da nervosa. Bom dia, Vanderlei. Tudo bem? Eita, turminha abençoada. Deixa eu aumentar um pouquinho o som do jogo. Tô ouvindo o jogo de jeito nenhum, viu? Ah, mas não é aqui o problema, não. É aqui, ó. Deixa eu abrir o mix aqui de áudio. Quer ver se não é aqui que tá sem som? Tá. Ok, aumentei um real de som aqui. Vou aumentar mais um pouquinho a música, tá? Tô ligando, mas não. É, Caterine, tô ligando um pouco atrasada, não? Vê se eu agora tô fazendo pra ouvir a música aí. Tá melhor, gente? Dá uma olhada. Dá uma olhada se vocês conseguem ouvir a musiquinha de boa agora. Oi, Claudemirinha. Tudo bem? Como está você? Bora, Paulo. Bom dia. Bom dia, bom dia, turminha abençoada. Sejam bem-vindos aí. Uai, Caterine. Essa moda era danada demais, cara. Me ligando e eu, uai. O que que tá acontecendo? Caterine já tá me ligando. Ei, meu. Vamos pra frente aí, gente. Por que que não tá segurando, cara? Eu botei um negócio aqui e amarrei, mas não continuo não segurando, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos pra frente, né? Atrás vem gente. Eu acho que atrás vem ninguém. Nessa rota aqui tá só eu, tá? Até porque não é todo mundo que tem coragem de andar nessas rotas aqui. Eita, que a música ficou muito alta. Gente, eu poderia ter ajeitado isso aqui antes, né? Mas tudo bem. Bom dia, Marcos da Camine. Como é que você está? Salve, Marcos. Bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia, bom dia, Paulo. Pera aí, vamos. Não, não, não. Não, não tá bom isso aqui, não. Pronto. Agora eu acho que tá melhor. Tá bom assim? Tá. Agora tá mais tranquilo, vai. Eu não gosto de música muito alta não, gente, porque acaba me atrapalhando. Eu não consigo entender nada da música, nem consigo me falar direito e tudo mais. Bom dia, Silas. Tudo bem? Como é que tá? Diogo, destino aqui vai ser fazendo Rodo Brasil, beleza? Então simbora. Oi, Nilma. Bom dia. Bom dia, bom dia. Turminha abençoada da Nervosinha. Chega mais. Pessoal, tá chegando aí na reação. Obrigada, tá, gente? Obrigada de coração a todo mundo. E bora que bora. Oi, Paulo. Bom dia, meu amor. Tudo bem com você? Chega mais, Paulo. Vamos pra frente aí, ó. Ó o tamanho da nossa carga, gente. Carraga de combustível. Vamos deixar esse combustível aqui lá na Fazenda Rodo Brasil, tá? É pra colocar lá nos tratores da Fazenda Rodo Brasil, que lá tem um reserva, um tanque lá de combustível. Então a gente vai deixar lá, tá bom? Vai ser um pouco longa a viagem, mais ou menos 3 horas até a gente chegar lá na Fazenda Rodo Brasil. Bom dia, Paulo. Tudo bem, meu amor? Obrigadão aí por compartilhar de coração, hein? Chega mais. E aí, o Samuel também tá aí com a gente. Bom dia, Samuel. Colocar aqui que eu tô falando, gente, rapidinho. Deixa eu dar aquela compartilhadinha. Começou com o round 20 já, Robert? Ô, Robert, já manda. Já farra boa. Vai, Robert. Vai, Robert. Você consegue hoje. Eu confio que você consegue. Cadê eu? Cadê eu? Licença, gente. Eu tô querendo aqui colocar pra compartilhar. Lucinéia, minha querida. Bom dia, Lucinéia. Rapaz, na sua fazenda. Eu não sabia que você tinha uma fazenda também não, é verdade? Que que é isso? Pronto. Consegui. Achei. Me achei aqui. Deixa eu aumentar o brilho da tela pra ver se eu tô bonita. Pra ver se eu tô todo bonito. Tá bom, então, né? Bom dia, querido Ismael. Como é que você está? Última, não, Robert. Para com isso, patrão Robert. Para com isso, vai. Tenta umas 500 mil vezes que você consegue. Oi, Clécio. Bom dia. Como você está? Festa junina já passaram? Aqui é Felice Fazendeiro. Não é festa junina não, rapaz. Só porque a gente tá com chapéu de festa junina. Ai, ai. Tem nada, não. Ah, ô, Gilson. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bora conversar, gente. Bora chegar, viu? Porque a minha vozinha adora conversar. Não consigo comunicar direito se tiver muitas... É, pois é. Eu também sou assim, né? Ô, Caterine. Por exemplo, às vezes eu tô jogando com alguma pessoa e o microfone dela tá dando retorno, né? Aí eu fico ouvindo minha voz. Aí eu não consigo falar, não. Eu não consigo falar ouvindo minha própria voz, entendeu? Eu me atrapalho toda e não falo nada. Oi, Ana. Maravilhosa. Sá linda. Como é que está nessa manhã? Fala, Afonso. Tá bom toda, Afonso? Eita, nós, hein, Afonso. Eu só digo uma coisa pra vocês. Digo nada. Até o Paulo tá tendo mais sorte aí no hall, hein? Patrô, Jennifer. Eu tô te vendo, maravilhosa. Tudo bem? Bom dia, querida. Vamos chegando aí com a nervosinha, hein? Alô, Araújo. Um beijo pra você. Ô, Caterine. E aí, como é que tá a música agora, Modera? Ficou boa? Arrocha aí pra nós, Modera. Fala pra mim. Tudo bem, minha querida? Eu tô ótima. E você? Como é que tá, Jennifer? Tranquilidade? Vamos com a nervosinha fazer uma beiragem? Bom dia, pro meu amor. Bom dia, Leandro. Tudo bem, patrão? Como é que você está? O Leandro me mandou um monte de mensagens, né, Leandro? Eu não vi nenhuma. Me desculpa, Leandro. Eu já vou ver, viu? É que a nervosinha me atrapalhava pra ver as coisas. Uma hora ela vê, outra hora ela passa dois dias sem responder. Mas não é porque eu quero, não, tá? É sem querer mesmo. Leandro, Leandro. Aninha. Maravilhosa. Você é linda demais. Você é tão maravilhosa. Ai, gente. Então, Caterina, é tipo isso. Onde está a minha carga de um milhão? Verdade, Leandro. Eu esqueci da carga de um milhão de novo. Jesus. Felícia do céu. Gente, eu esqueci da carga de um milhão. Amanhã, então, patrão. Amanhã eu esqueci. Eu esqueci totalmente que eu tenho que trazer uma carga de um milhão. Oh, nosso senhor, hein? Tá ótima, Caterina. Então tá bom demais. Vamos chegando aí, gente. Cadê a buzina? Pera aí, deixa eu colocar a buzina aqui pra acordar vocês. Nossa, até me assustei aqui, Leandro. Juro pra você que eu esqueci da carga. Esqueci da carga de um milhão, ó. Ai, Jesus. Eita, essa Felícia. Essa Felícia é esquecida. Sou muito esquecida, gente. Então eu vou falar pra vocês. Esqueci totalmente dessa... Dessa donada, dessa carga de um milhão. Maria dos Santos. Bom dia. Bom dia, Tom. Chega mais, Samuel. Ô, Samuel, como é que tá o nome? Tu tá bom todo, tá? Chega mais, então. Vamos atolar isso aqui, gente? Vamos atolar esse negócio? Então bora. Pra quem estiver aqui pela primeira vez, pode conferir se tem 75 estrelinhas grátis clicando no botão das estrelas, tá bom? Dá uma olhadinha. Enquanto tiver amanhã, a gente espera. É verdade, né, Leandro? E vai ter muitos amanhã, viu? Bora pra frente. Bora, Luiz. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Jonathan Ferreira. Bom dia também. Peraí. Buzinando. Ô, meu amor. Marcos da Camine. Obrigada, Marcos da Camine, por renovar a assinatura pra três meses aí com a nervosinha. Obrigada. Obrigada, Marcos, por renovar a assinatura com a nervosa, tá? Ó, eu fico muito feliz. Muito grata mesmo. Brigadão, hein, meu anjo. Eita, nós que uma abençoada, rapaz. Olha isso. Oi, meu celular caiu. Paciência. Peraí, gente. A nervosinha é assim, né? Nervosa. Ei, Jesus. Bom dia, Alex. Tudo bem? Ai, senhor. Ô, Marcos da Camine. Me ajuda aqui, patrão. Cara, eu fiz um negócio tão... Eu vou colocar aqui em cima o brote, tá? Porque eu já vi que embaixo fazia certo, não. Pronto. Será que dá certo? Ai, ai. Oi, ai, senhor. Bom dia, tudo bem, meu amor? Chega mais? Cara, eu fiz um negócio tão arrumado aqui pra ficar certinho, mas desse jeito não, amor. Que isso? Eu acho que é por causa desse negócio aqui, ó. Vou tirar esse negócio aqui. Assim, assim comigo, gente. Tira esse... Esse colchãozinho aqui, ó. Vai ficar melhor. E aí, Daniel. Agora vai ficar melhor, hein? Tudo bem, Daniel? Como está? Oi, gente, Carabeçaco. Tudo bem contigo? Tá bom todo, patrão? Que turminha maravilhosa. Bora, turma. Eu acho que agora tá bom, né? Coloquei um brote aqui em cima. E eu acho que agora vai sair, hein? Bom dia, William Santos. Obrigadão aí por compartilhar. Alisson Melo. Bom dia. Obrigada pelo like. Chega mais com a nervosinha. Fui entrando pra ver. Eita, nós. É isso mesmo? Vamos ver, então. Deixa eu ver. E aí, José? Tudo bem? Eita. Vai, vai. Pra frente. Bom dia, Matheus. Tudo bem contigo também? Ai, minha nossa. O comentário do menino subiu tão rápido aí que não deu tempo eu ler, não. Ai, gente. Que isso, hein? Eu fui entrando pra ver se a live... Ah, a carga de um milhão eu nem esqueci. Oh, Leandro, me desculpa, meu patrão. A nervosinha, ela é um pouco esquecida, sabe? Eu, na verdade, eu planejei isso... Aê! Ah, não foi ele, não. Achei que tinha sido o Robert que tinha tirado o 20. Ai, ai. Eu dei até um grito aqui. Nossa, me iludir toda agora, Robert. Jurei que tinha sido você que tinha tirado o 20 no hall. Ah, por quê, cara? Eu já não aguento mais esse Robert que não tira o 20. Poxa, eu quase fiquei feliz ali, ó. Quase fiquei feliz, Robert. Nossa, te deu um grito. Achei que finalmente ele tinha tirado o 20 nesse hall. Mas o caminhão tá bonito, a cor também. Leandro, eu juro pra você que eu tentei trazer o caminhão da mesma cor da minha blusa, mas eu não consegui achar a cor. Igual, não consegui. De jeito nenhum. Oi, Arthur Silva. Bom dia. Poxa, Robert. Ah, patrão. Danado esse negócio, né? Hoje ele vai fazer o Roger Verde, não, né, Leandro? Vai que você tira 20, né, patrão? Vai que você tira 20. Marcos Acamini renovou a assinatura. Renovou a assinatura. E ainda mandou 50 estrelinhas. O Marcos tá o quê? Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo o desmontão. Um beijo pra você. Um beijo, Marcos Acamini. Obrigada por sempre me apoiar e sempre estar comigo. Tá, meu anjo? Bom dia. Eu acho que é Marcos Ferrari. Não deu pra ler, não. Acho que é. Esqueci o tatuador, né? Cadê ele? Vem aqui, rapaz. Quanto tempo? Francisca Pereira. Bom dia, Francisca. Luan Silva. Bom dia também. Você foi o primeiro, Paulo. Eita, nós. Ô, Robert. Para de brincar. Para de brincar e... Entendeu? Rapaz, manda logo esse negócio só, rapaz. Já tô aperreada já com esse negócio. Já tô aperreada, Robert. Com esse hall de 20 aí, ó. Nunca sai 20. Gente, eu nunca vi um hall tão difícil como esse, cara. Bom dia, Dinarte. Tudo bem com você, meu amor? Chega mais. Tem certeza que a música não tá alta, meus amores? Bom dia, Vinícius. Vem, Vinícius. Ai, Marcos. Você é meu anjo, hein? Vai trabalhar hoje, Marcos? Vai ficar em casa? Trabalhar em casa, né? Quando é folga é um pouco relativo, né? É... Ai, cadê o nome dele, gente? Cadê? Passou direto de novo. Ah, é Michael. Beijo, Michael. Aí, gente, ó. O cara é topzeiro, viu? Faz uma tatuagem maravilhosa. Nosso querido Michael Ferrari. Saudades de você, anjo. Gostou do caminhão? Tá bonito, William? Não só o caminhão tá bonito, como essa rota aqui também é maravilhosa, né, gente? Vamos ser sinceros que o caminhão, a rota, o negócio todo é bonito aqui, tá? Bom dia, Júnior. Tudo bem contigo? Eita. Ai, ai, pois é, o Leandro. Eu acho que não é pra ser essas estrelinhas aí do Robert. Tá difícil, viu? Tá do nada. Ai, que amor, gente. Que amorzinho, Marcos da Camine. Você é top, tem um bom coração e é meu patrão. Muito obrigada de coração por mandar mais 50 aí. Ajudando a nossa metinha, né? A metinha da nervosinha. A metinha da nervosinha. Beijo pra você, patrão abençoado. Obrigada de coração pelas estrelas, tá? Vai me ajudar a pagar meus boletos, viu? Obrigada. Eita, meu anjo. Me diz qual planeta que você está que eu vou te buscar, tá bom? Arroche. Arroche. Vamos que bora, turma minha abençoada. Leandro Lima. Que isso, Robert? Que isso? Como é que você não consegue tirar 21 vezes, meu anjo? Eu nunca vi um negócio tão difícil. Eita esse Robert. Que isso? O Michael tá aqui há 437 dias, tudo isso já? Tá bom, hein? É um bom dia. É uns bons dias, na verdade, né? Jurandir. Ó o Jurandir chegando. Mas ele sempre chega junto. É o patrão dos sonhos de qualquer um. Quem que é o patrão dos sonhos de qualquer um? O Robert. É o Robert que você tá falando? Se foi a verdade, viu? O Robert tá comigo aqui há mais de um ano, cara. Sabe o que é? A mais de um ano tá aqui praticamente todo dia. Pois é. É, eu sou muito sortuda às vezes, né? Até pessoas tão abençoadas, assim, aí comigo. E aí, Pedro Monteiro? Bom dia, tudo bem contigo? E você também, Leandro? Você também é abençoada. Nossa senhora. Ô, patrão abençoado, hein? Eu não trouxe a carga de um milhão, mas amanhã eu trago. Ai, ai, ai. Simbora, Jurandir. Obrigada, Marcos. De coração, você é top. Mandou mais dezão. Patrão é patrão. Arrocha, patrão. Vamos com a nervosinha. Fala, Terezinha. É, pois é, Leandro. Exatamente, né? Então você também, meu querido. Leandro, Leandro. Me diz o que você está fazendo agora. Fala, Leandro. Tô aqui esperando minha carga de um milhão que não chegar nunca. Ô, negócio difícil essa carga de um milhão, Felícia. Gente, minha carga de um milhão, pra quem não sabe, é uma carga de um milhão, hein? Digo assim, é uma carga de um milhão. Tipo, um milhão, um milho gigante, entendeu? Aí a gente chama ela de carga de um milhão. Eu trago amanhã, se eu não esquecer. Ai, Jesus. De nervosa não tem nada. Quem é isso, Cauã? É, é sobre isso, né? Ai, que pessoal abençoado. Vocês são maravilhosos. Oi, Ari Angelo. Bunjinha, meu amor. Arrosca, né, vozinha? Cadê a buzina? Nós tem buzina, viu? Nós tem de todo um pouquinho aqui. Mas barbeiragem, eu acho que assim, é o que a gente mais tem, né? Leandro, sabe o que é? É que eu já deixei preparada essa carga aqui, eu já deixei tudo preparado ontem, né? Ontem eu já escolhi a roupa que eu vinha hoje, o visual completo. Tudo que eu já planejei, tudo ontem à noite antes de dormir, né? Deixei tudo preparado. Marcos, um beijo, meu patrão. Um beijo pra você. Obrigada por fortalecer de coração e a nervosa, tá, meu anjo? Se embora. Lá vem o Hobbit com essas brincadeiras bênçãos dele. Ô, Hobbit, deixa disso, rapaz. Não vem com esse negócio aí, não. Eu não vou te perdoar, não, Hobbit. É sério. Bom dia, Cleiton. Tá bom todo? Siga mais no Zivaldo. Bom dia. Eu não te sei... Siga três, não te sei de... Beleza, Hobbit. É um milho bem grande, ô Arius. Tudo bem? Sejam bem-vindos. É só um milho gigante, né? Gigante qual eu? Eu sou gigante, né, gente? Só que não. Só que eu não sou. Eu vou colocar mais um pouquinho pra cá a carga. E vou me diminuir um pouquinho mais na tela, que eu tô me achando grande demais hoje. Não sei por quê. Primeiro eu me achei pequena, agora eu me ascrude. Aí, ó. Leandro tá aqui com a nervosa 473 dias. É, dia demais, menina. E aí, Carlos Eduardo, tudo bem? Bom dia, Samuel. Bom dia, Marcos Jacamine, patrão de Bom Coração. Obrigada pelas 10 estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo de montão. Marcos é o meu patrão. Beijo no seu coração, Marcos. É um milho abacaxi. Não é não, Robert. É um só um milho, tá? Você que... Você que fica imaginando coisas. Robert. Rode 20, Robert. Agora. Vai. Tô confiante. Vai. Vai. Tô me sentindo confiante. É agora. É agora, Robert. Vai. Vai, Robert. Marcelo Silva. Bom dia, Marcelo. Bom dia, João. Nem dormiu, Carlos, uma hora dessa. Por quê? Por quê? Me liga. Tô trabalhando. Bom dia, João Pedreiro. Ô, João. Me ajuda a construir uma casa? Vai. Agora. Eu tô confiante. Vai sair 20. Vai sair 20 nesse negócio, hein? Opa. Começamos um desafio das estrelas. É isso mesmo? Ah, Robert. Tô cansada, viu? Obrigada. Samuel Samuca, meu amor. Obrigada de coração aí pelas 10 estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo de montão. Gente, começamos aí um desafio das estrelas, tá? Tem desafio das estrelas aí pra nós, beleza? Temos aí 5 minutos pra completar um desafio das estrelas. Será? O que será? 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 Fala, Marcelo. Tá bom todo. Perdeu o sono? Vixe, Mari. Ai, não dá não, né? Ai, ai. Digo nada. Robert, mais uma vez. Robert, mais uma vez. Uou, 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 uou. O Marcos é o meu amor. Ai, 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 gente. Marcos, a Camine, meu patrão. Obrigada. Obrigada de coração por mais 100 estrelinhas. O Marcos, a Camine, fortalece a nervosinha. Obrigada, Marcos. Ajuda muito, tá? Meu anjo. Bora, Cléuvi. Bom dia, Nancy. Sejam bem-vindos aí. Ai, que vocês são maravilhosos. Nossa senhora, hein? Imagina isso. Eu sou abençoada. Tem alguém te devendo 100 mil reais, Carlos. Como é que tu empresta 100 mil reais? Tu tem a coragem, né? Tu tem a coragem. Porque não se empresta dinheiro, entendeu? Quem empresta dinheiro é banco, Carlos. Não é nós, não. Entendeu? Espera aí. Jesus do céu. Chocou o tabu. Que que é isso aí, meu? Obrigada, Robens. Gente, desculpa, Greta Desculpa, Greta Meu amor Obrigada De coração por fortalecer Esse montão, mandou pra gente É isso As últimas, aham, aham Sei, sei, Robert Primeiro eu vou agradecer ali o Leandro Leandro já me colocou a música na cabeça, né Leandro? Tô sentindo Obrigada, Leandro, de coração pela essência Você fortalece a nervosinha demais Obrigada, meu anjo Bom dia, Marqueles, e obrigada ali também Ô, Marcos Acamini, que mandou mais cinquentão Fortalecendo de montão E obrigado, Robert, que mandou mais trinta estrelinha Fortalecendo, falando que são as últimas As últimas Desse minuto, tá? No próximo minuto Bom dia, Ricardo Ai, que turminha abençoada Bora, viu? Obrigada, meus anjos, vocês são abençoados demais Ô, Jesus Ah, nervosinha tem sorte demais, ó De conhecer vocês, né? É isso Obrigada Seus abençoados Obrigada por fortalecer a nervosa, hein? Vou pagar meu boleto hoje, hein? Olá, Daniel Bom dia Tudo bem? Bom dia, turma Bom dia, Alessandro Como é que tu tá? Tá tranquilidade, né? Eita, nós, hein? Ô, turma boa Vamos lá Vamos na toleira, hein? Será que essa carga vai subir aqui? Rapaz, será que sobe? Essa carga falou que sobe com estrelinha, viu, gente? E agora? Como é que vai? Brincadeira, gente Luiz Antônio Bom dia, meu amor Tudo bem contigo? Bom dia, Alessandro Ah, gente Deixa eu compartilhar aqui rapidinho Ah, não Ah, não Já coloquei Agora que eu lembrei Bom dia, Perino Lima Marcos, Zé Camino Os patrões hoje estão arrochados, hein? Hoje os patrões estão tudo arrochados Simbora, turminha Obrigada de coração Todo mundo tá chegando Bora que bora Bom dia, Israel Lucas Bom dia, Adela Bom dia, Danilo Walter Eu tô boa toda Eu tô, Walter Tá bom todo? Nossa senhora, hein? Bom dia, Anderson Beleza? Ah, entendi Foi os 40 de ontem, né? O 40 de quê? Hã? De quê? Que você tá falando, Leandro? Que eu já não sei mais Completei o Festival das Estrelas Completou? Cadê? Uai Festa das Estrelas Alcançada Foi mesmo? Oxe, Robert Se eu não vi Beleza, Felícia O Robert completou o Festival das Estrelas Eu nem pensei em Robert Nervosinha sem nervosinha, né, meu patrão? Eu soube isso Eu não vi, não Obrigada pra completar o Festival das Estrelas Foi isso mesmo, gente Oxe Agora que eu vi, meu Ah Agora tá top Bom dia, Hélio Diretamente de Nossa, Auroreo Grande do Norte Obrigada, Franci Como é que tá as coisas? Bora, viu? Deixa eu só colocar isso aqui, gente Rapidinho Deixa eu deixar aqui Colocar aqui 1080 Beleza Tá ótimo Agora eu vou deixar a tela cheia aqui FF11 Pronto Todo mundo ganhou, viu? É Ganhou o caminho de casa, né? Ô, Leandro Essa roupa pra você é azul? Ultimamente não tá mais Não tá mais Aparecendo as animações Ah é, Robert Ah Então foi por isso que eu não percebi Entendeu? Então foi por isso que eu não percebi Ah, tá Henrique Lima Bom dia Ô, Robert Obrigada, viu? Obrigada, meu patrão Olha, vocês tão vendo que a minha mexida já tá ficando toda verdinha, né? Tá ficando linda, viu? Mais um pouquinho, ela ficou maravilhosa Ó Piscando aqui pra vocês Pra vocês entenderem aqui, ó Ó Bom dia, Henrique Tudo bem contigo? Bom dia, Walter Bom dia, Leonardo France Vem que vem Na minha tela É mesmo, Leandro Na minha não Mas tá bom, né? Importante é o que importa Ô, você que tá só olhando pra minha cara aí Pode vir falar comigo, tá bom? Pode vir, gente Vem Não tem vergonha não, tá? Não tenho vergonha não Tá bom? Pode vir falar comigo Eu sou legal Eu sou bacana Não é não? Bora, Bio Bom dia, Rock France Obrigada por me seguir, tá, meu? Pode vir aqui com a nervosinha Que nós estamos sempre um Todo dia fazendo aquelas das leiragens A partir das 8 horas da manhã Simbora, Robert Robert Ó, mais uma chance, Robert Rode 20 Vai, Robert Eu tô confiante Que vai ser dessa vez Ô, Elton Como é que tu faz pra te tirar 20 nisso aqui, meu? Ensina aí o Robert Célia Maravilhosa Bom dia Eita, que turma abençoada Rodrigo Carmo Bom dia, patrão Rodrigo Carmo Tá chegando com a gente diretamente de Portugal? É isso mesmo Bom dia, patrão Rodrigo Bom dia, Fábio Bora, turma abençoada da nervosa Chama Ela pisca pra gente A gente devolve a piscada Ai, foi só notícia que caiu no seu olho, rapaz Ai, ai, beleza Bom dia, Rodrigo Obrigada, Leandro Obrigada, Leandro De coração Pelas 30 estrelinhas Fortalecendo a boa da nervosinha Você é top de montão Fortalece a nervosinha E tem um bom coração Marcos Acabini Obrigada por mais 10 estrelinhas Bom dia, Ricardão O tal do meu patrão Vem que vem de montão Lá vou eu rimando tudo hoje, senhor Rod vinto aí, Robert Presta atenção Quem manda me seguiu, rapaz Manda lá com esse rod vinto aí, rapaz Ai, ai Eu tenho 26 Conversa essa aí, ó Fala pro pessoal que eu tenho 26 anos não, menina É só 17 aí Esqueceu, foi? Esqueceu do nosso acordo Pra falar que eu sou mais nova Ai, ai Bom dia, Weds Bom dia Bom dia, Bertolino Seja bem Bertolino Bertolino Não sei É uma coisa assim Bem-vindo aí Bom dia, Caio Ai, gente Se tem barbeirais de hoje, tem, hein Aê, Rodrigo Carmo Obrigada, Rodrigo De coração Gente, o patrão Rodrigo O patrão Rodrigo Topzera Acabou de renovar a assinatura com a nervosinha Um beijo pra você, Rodrigo Muito obrigada por renovar aqui com a nervosa Fico muito feliz e grata, tá? Obrigada por me apoiar aí há tanto tempo, hein? Renovou pra sete meses São sete meses aí assinando a nervosa Obrigada, Rodrigo Carmo E o Marcos da Camine Que mandou vinte estrelinhas Fortalecendo a nervosinha Fortalecendo de montão Marcos da Camine Você é meu patrão O que, Alexandre? Que grupo, meu anjo O grupo labrado É dos apoiadores, tá bom? Se você for apoiador Você pode participar do grupo E com o Univerg Pra tornar assinante Belezinha? Bom dia, Jefferson Marcos da Camine Beijo no seu coração Obrigada por mais dez estrelinhas Bom dia, Jefferson Jefferson Plaft Plaft Ô Ô, Jeff Teu sobrenome é diferente Parece que alguma coisa Caiu no chão Ai, Jesus Vai, fortalecido Tô te vendo, hein, Henrique Henrique, dá um trabalho pra nós Todo dia Estava a modelo da Caterine Caterine, vou te dar esses dez reais Não, dez reais não Peraí Dez de filhos Minha garganta tá daquele jeito Leandro, tu tá rindo, né, Leandro? Tu tá rindo aí, né, Patrão? Obrigada, Marcos da Camine Ô, Marcos da Camine Você tem um coração de ouro, viu? Mas ainda bem que não é de ouro, né? Até porque se não fosse Não ia funcionar, né? Pensa nisso Gente, eu sou assim mesmo, tá? Sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a barbeira a gente começa Tem que ter Entendi, Jeff Obrigada Patrão Marcos da Camine Pelas estrelinhas Marcos, peraí, meu bem Que eu tô entrando aqui Fora do negócio Tô entrando, né? Tô saindo fora da roda Jesus O que que eu tô fazendo aqui? É a Desson Gagliardi Bom dia Que pessoal abençoado Como é que está A Desson Gagliardi? Tá melhor? Ótimo, meu padrão Tá bom todo? Maria Rodrigues É porque o plafit Caiu, entendeu? O plafit Carga de combustível Vamos levar esse combustível Lá pra fazenda Rodobrasil Tá? Pros tratores da fazenda Rodobrasil Bora comigo? É lindo Eu sei, Leandro Mas também faz o mesmo som Entendeu? Tipo Pafit Paf Pafit Uhul Obrigada Marcos da Camine Marcos da Camine Mandou pra gente Mandou 6 mil Marcos, obrigada de coração Tá meu oi Você tá no meu coração Não paga lugar não Eu tô rindo aqui agora do Jeff Então não é a Pafit não, né? É só Pafit Desculpa Eu achei que teu sobrinho não tava caindo Por isso que fazia Oi, senhorzinho É meu aniversário Mas obrigada pelos parabéns Tá bom? E aí, Jadiel Tudo bem, meu querido? Um ano aqui com a nervosinha, Jadiel É isso aí, hein? Marcelo Wolf Pé atenção Um ótimo dia pra você, meu anjo Buzina pro Peterson Tá ouvindo a buzina, o Peterson? Eu espero que sim Eu tenho pra respirar Uhul Para o Anderson Rock Bom dia Bom dia, turminha O Jeff tá aqui há mais de um ano E tenho certeza que toda vez é a mesma Que conversa O Jeff nem fala aqui comigo Ai, mesmo, Jadielson Não, pera Ah, seu pai que é o Jadielson Beleza Tá tranquila Oi, Evelyn Tudo bem? Alessandro Bom dia Ô, Ricardo Para de falar isso aí, rapaz Uma mentira Deixa de conversa, Ricardo Tu acha Só porque tu é o patrão de Ricardo Que pode ficar falando essas coisas? Fala Eu tô assim hoje Tá de brinquedo? Ih, rapaz Pera aí Pera aí, gente Vou tentar voltar um pouquinho Que o Marcos Acaminhe Ô, Marcos Obrigada Só falta me mandar as frutas Que você falou que ia mandar E até hoje, Marcos Obrigada Pelas estrelas Ai, aqui é o Marcelo Vai Por que o caminhão não sai Como que é o Jadielson? Paciência comigo Ederson Patrão, Ederson Como é que você está? Tá melhor? Se sente bem hoje? Vala, Jadielson Tá chegando um restrelinho aqui, viu? E eu não consigo tirar o meu caminhão do canto Mas vamos agradecer primeiro Que eu acho que é mais importante, né? Primeiramente Obrigada, Leandro Eu já te dei bom dia E agora chegou a hora do miau Eu acho que meu gato Tá com garganta seca Obrigada Leandro Ah, por que será que ele não fala? Eu sei lá, uai Por que eu fico brincando com ele? Será? Vixe, eu nunca pensei nisso Ederson Gagliar Que tá me vendo pela televisão Então tá me vendo gigante, né? Eita, Ederson Como é que eu tô hoje, patrão? Tô bonita? Arrumada toda? E você, tá bom todo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, gente Essa música tá muito alta pra vocês Talvez pra mim Não, talvez pra vocês não esteja, né? Talvez Pra vocês talvez não esteja muito alta Mas pra mim a música tá alta demais Jesus Pronto, agora tá melhor, hein? Tá boa ainda pra vocês, gente? Pra mim tá alto o negócio, hein? Danado Pra mim a música sempre tá alta Jesus Oi, Maria Tudo bem? Obrigada, gente Todo mundo tá fortalecendo as estrelinhas Ajuda muito, hein? Leandro Nossa senhora Eu já nem sei como te agradecer Por tanto apoio, hein, Leandro Obrigada, meu patrão, hein? Que isso, gente? Vocês são abençoados demais, meu Que que é isso? Deixa eu voltar aqui pra rota, né? Ô, meu Cai não Chapéu Fica na minha cabeça Conversa, Ricardo Verdade isso aí? Tô sabendo A música alta Os vizinhos vão achar Que é uma balada É verdade, né? Mas eu tô de fome Bom trabalho pra você, hein, Ricardo Tudo de bom, meu anjo Bom dia, tá? Ricardo Um beijo, patrão Obrigada pela presença aqui, tá, meu amor? Vai lá Bom trabalho, tá? Bom trabalho pra você Que seja um dia abençoado Você é sempre maravilhosa De qualquer jeito Ah, que isso Obrigada Obrigada, Edson Gagliardi Pelo elogio, tá? Você também é top demais Patrão Obrigada pelo carinho Simbora E aí, Eduardo Salve pra Fortaleza Terra do nosso querido Eduardo Ô, terra maravilhosa, viu? Rapaz Eu tô achando o Eduardo Qualquer dia eu vou lá em Fortaleza Não sei porquê Brincadeira Uh! Bora pra algo Obrigada, Leandro Beatriz Rodrigo O pessoal que tá chegando aí Saudade das figurinhas Ué, as minhas figurinhas estão aí Então não, Marcos? Manda aí pra nós Elas não estão aí? Me fala nisso Eu vou fazer umas Fazer não, gente Vou mandar fazer umas figurinhas novas, tá? Bem topzera Bom dia, Leandro Batista Ai, Marcos Você tem um coração tão bom, né, meu anjo? Obrigada Obrigada De coração, Marcos Vou mandar mais estrelinhas aí pra nervosinha, tá? Fico muito grata mesmo Esse patrão é abençoado demais, gente Que que é isso? Se embora Vamos pra nervosa Me leva junto? Tá, boa É verdade, né? A Caterine também quer ir pra Fortaleza A Caterine quer ir pra Fortaleza por quê? Porque ela quer conhecer pessoalmente Caterine Caterine Tratação, hein? Agora vai pagar um pouquinho do meu aluguel, né? Obrigada, gente Chegando na metade da metinha? Deixa eu ver Tá mesmo? Ai, Jesus Falta uma estrela Falta uma estrelinha pra gente chegar na metade da metinha, tá? Aí depois vai se completa, né, gente? Eu não, né? Vocês E aí, Caterine, tudo bem? Bora, bora Se solta a Caterine daqui pra Fortaleza de Busão Ela não chega lá, não Eu tenho certeza que ela fica na metade do caminho Ai, obrigada, Marcos, por gostar da gente Caterine é maravilhosa Minha moda era topzera Todos os dias, Pedro A partir das oito horas da manhã começa a minha live, tá, meu amor? Mas eu sempre chego depois das oito, tá bom? Nunca é oito horas certinha É oito e pouquinho, tá bom? Marcos Um beijo Um beijo, um cheiro Obrigada, viu? Meu chapéu tá saindo da cabeça de novo Oi, Rafael Tudo bem com você? Tá tranquilo? Obrigada, Marcos A Camine Fortalecendo de coração Agora, gente, a nossa metinha já está na metade Vocês estão vendo? Está pra lá na metade, né? Agora faltando aí 2.470, né? Isso se minhas contas tiver certas Rapaz, só falta um Um pouquinho Um pouquinho, tá vendo, Leandro? Está um pouquinho, rapaz E ela fica completa Está quase ficando linda, hein? Rapaz Oi, Maria! Tudo bem, Maria? Não é a Maria? Uai, Maria Achei que fosse Assim não acredita, hein? Ai, obrigada 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 Agora falta 2.450 Vixe Maria Vou contar até quando, hein? Marcos Agora falta Agora falta 2.440 Estrelinhas Porque o Marcos Mandou mais 10 Obrigada, Marcos E coração Fortalecendo Vai fortalecendo De montão Eu tenho ótimos Patrões Ai, gente, abençoada Ah, beleza Ah, beleza, Pedro Que informação Gútica Que você acabou de me dar Nossa, senhora Estava precisando Dessa informação Brincadeira, meu Pedro Eu só digo isso Para você, viu? Deixa eu tirar esse negócio aqui, gente Ó, paciência Eu fico colocando meu braço Tudo bem por fora Bom dia, Paulo Tese Tudo bem? Bom dia Pode vir, gente Pode chegar, viu? Ai, ai, gente Que que é isso aí? O Marcos da Camine Está o quê? Fortalecendo Vai fortalecendo A nervosinha Com um monte de estrelinha Um beijo Um cheiro Um abraço Que o Senhor te abençoe Continue te abençoando Não é não, ó Ô, Marcos da Camine Porque a Bento Só Ele já abençoou você Há muito tempo Pensa nisso Olha isso, gente Agora está faltando 2.340 É, acertei? De acordo com minhas De acordo com minhas contas Isso aqui está certo, hein? Ai, ai, hein? Tem quantas toneladas Essa carga aqui? Meu anjo Tem 25 toneladas Em cada negócio desse, tá? Vinci em tonelada Bom dia, Marino Tudo bem contigo, Marino? Salve, salve, Flávio Como é que está as coisas aí, Flávio? Está beleza? Deixa eu colocar a câmera da frente Aqui um pouquinho, né, gente? Ei, Jesus, hein? Quem é que está tentando roll ainda? O Robert está tentando roll O Robert já sabe, né? Que pelo roll não vai dar certo Tenta mais uma vez, vai Tenta mais uma vez, vai Eu estou confiante Que dessa vez vai dar certo, vai Ai, meu negócio Saiu de novo, ô, Jesus Opa, Rodrigo Chegou? Chegou Chega chegando Fazendo a barbeiragem toda Que isso, Robert Como é que pode, Robert? Você não consegue tirar 21 vezes? Não Não, é isso aí É demais Você tem o quê? Cachorro Só gatos Deixa eu ver se agora dá É não, Robert Eu nunca vi Marcos Acaminho Obrigada Você gosta de poema? Nada contra Normal Marcos Acaminho Você é top, viu? Deixa eu colocar assim, ó Ah, chegou nervosinho Nervosinho? Quanto tempo nervosinho? Como é que está a mão? Bom todo? Eita, nós Ai, Robert Só queria que esse negócio Ficasse direitinho Aqui na minha cabeça, mas Eu tenho três gatos? Né, amor, não? Fala, nervosinho Tá bom todo? Lízia? Ô, Robert Coloca assim, ó Roll de 20 E aí coloca meu nome Felícia Pra ver se vai dar bom Vai Eu confio Eu tô confiante, hein? E tu, nervosinho Como é que tá? Beleza? E aí, Raimundo Teixeiras Bom dia Bom dia, Lídia Tá boa toda, Lídia? Chega mais, querida Ai, ai Essa turma da nervosa É muito linda, hein? Que pessoal abençoado Para pra frente, turma Simbora Ó, Javier chegando aí Bora, Javier Ih, rapaz Colidiu com o carro aqui? Que conversa foi essa aí? Fala, minha nossa Tá chegando as multas, tá, gente? Tá chegando as multas Uai, como assim? Ai, Javier Tudo bem? Bom dia, meu amor Como é que tá as coisas? Tranquilidade? Gente, peraí Que eu tô indo pro lado errado A volta, quer ver? Visto ir pro lado errado Ao contrário Peraí, paciência, gente Meu microfone Sem querer de novo Lá vamos nós, hein? Ai, ai É a Juninho e o Salenzinho São meus dois gatinhos, né? Tem o Robert também, né? Nossa, que barbeira Que isso, meu anjo? Eu não digo assim Não fale assim comigo Eu sou apenas um bebê, né? Ai, ai Digo nada Maicon Teixeira Bom dia Lene, bom dia Cuidado aí na direção Tá bom Vou ter cuidado Deixa comigo Deixa comigo Eu vou ter cuidado, sim Acredita? Pode acreditar, tá? Ai, vocês são demais Fala, Felipe Tá bom todo? Miguel Antônio Bom dia, Miguel Ei, te levei a placa Parabéns, hein? Ô, Martins Tu é bom demais, hein? Tu é abençoada Obrigada aí, turma Ai, gente Peraí, peraí, peraí Tem coisa que assim Eu sou uma pessoa que Eu até falei Eu não sei quem me acompanha Que já lá no Insta Se não me acompanha no Insta, gente Se quiser me acompanhar É Felicia Fink, tá bom? E eu sou uma pessoa que adoro Coisas confortáveis Isso aqui não tá confortável Danava desse negócio, cara Por que que não fica bom? Tá bom Vai ficar bom sim Tá precisando me iludir? Eu não iludo ninguém não, Robert Meu anjo Eu acho que pra iludir Eu não preciso nem falar com a pessoa Ela já se iluda normal Ela já se iluda só de me olhar É brincadeira, tá? Meus amores Amo vocês Ai, ai Deixa eu tentar de novo aqui, gente Ô negócio danado, cara Ô negócio danado, viu? E aí, Felipe? Tá bom Toda volta eu quero deixar Meu cabelo aqui pra frente Eu tô tentando, gente Deixar o meu chapéu direitinho na cabeça Mas ele não quer ficar, rapaz Ô negócio Eu mandei uma dessa Gente, ó Eu falo uma dessa aí Vocês podem pensar que eu sou orgulhosa, tá? Não sou Claro que eu sou orgulhosa, né? A gente tem que ter orgulho próprio, né? Tem que ter amor próprio Mas eu falo isso só brincando, tá? Meus amores Simbora Pra conversar com o pessoal, né? Fazer o pessoal rir Ai, ai E aí, Ezequiel? Daniel Mendes? Bom dia, querido Tudo bem? Tu viu, Leandro? Eu falei uma dessa aí pra vocês, cara Imagina Alguém chega aqui Vai achar que eu sou Nossa, toda Entendeu? É brincadeira, viu, gente? Javier Você iria dirigir pelas ruas? Eu não Vou dirigir pelo campo mesmo Aqui é Skinner Nervosinha fazendeira Entendeu? Aí a gente vai pelo campo O campo mesmo Ezequiel Bom dia, Ezequiel Tá bom todo? Como é que tu tá? Tranquilo Ai, gente Ô, Rob Se tu tentou o ROD20 com o meu nome Não deu bom, não? Não acredito Impossível Até a Caterine tá indo Que eu falei, né, Caterine? Tu viu, Caterine? Eu já tomei o café todo hoje Meu anjo Hoje o café passou todo pra dentro Deixei só a garrafa seca Hoje eu tomei o café todinho Eu gosto sim De tomar o café todinho Porque aí não sobra nada Entendeu? Por dia Eu não vou tomar o café do dia anterior Então É isso Fala, Guilherme Januário Como é que tu tá? Bom todo, Oni Chega mais Bola pra gente aí, ó O Elton tá só no ROD20 Vale, minha Nossa Senhora Fala, Guilherme Januário Tudo bem contigo, Guilherme? Bom dia, Fabrício Ezequiel Vem com a nervosinha Vou beber um golem de água aqui, gente Que a garganta tá nervosa Minha garganta tá seca Seca desde ontem, cara Eu não sei se foi porque ontem eu falei muito Mas tá desde ontem assim Hoje amanheceu mais seca ainda Roger, muito feliz Você já tomei o café com o quê? Não, foi café, Leandra Café mesmo Tava gostoso, hein Agora eu tô fazendo certinho o café Certinho Quatro colheres de café Três colheres de açúcar E um copo Uma caneca de água e meia É, isso mesmo Uma caneca cheia e outra meia, entendeu? Aí dá certinho Eu comprei um café Que eu achei ele muito gostoso e cheiroso, Leandro Eu não lembro o nome da marca Mas eu acho que alguma coisa do tipo toco Toco? Alguma coisa do tipo? Tem? Eu acho que é isso É uma coisa assim É uma mão com duas sílabas só Não lembro direito Mas eu acho que é parecida Salve, nervosinho Diretamente de Campo Grande Aqui com a nervosa Rapaz E aí, tu também é nervoso ou não? Ai, Gabriel, bom dia Tudo bem? Bom dia, Stofer Alê, também aí com a gente Simbora, turminha abençoada, hein Daniel Silva Seja bem-vindo, viu, Daniel? Caterine, deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Ai, ai, Caterine Não deixei de ser sincera, né? Ô, Caterine Ai, ai Deixa de conversa, Robert Não é verdade assim, não, hein? Acho que você agora acertou Na marca do café É, então Acho que sim, né? Porque tá dando certinho Tiago, vamos dizer Acho que esse café é muito bom, viu, Leandro? Ele é cheiroso Eu adoro sentir o cheiro de café de manhã cedo Entendeu? É balanço Ai, ai Simbora É gostoso e é cheiroso Então pra mim já é bom todo, né? E ainda eu tô acertando o ponto dele? É sobre isso, cara I'm so sorry Italan, bom dia Tudo bem contigo, Italan? Que horas é? 9 e meia Bicho de Maria Gostou do meu caminhão, Elio? Ô, coisa boa Bom dia, Jonathan Alves Seja bem-vindo Bom dia, turminha abençoada Da nervosinha Chegou Raimundo Raimundo e Elio Tá aqui com a nervosinha Mais de um ano O Fábio Junho também, tá, Fábio? Vem cá O Fábio chegou ali, tá quietinho Tá mansinho Não quer conversa não, né? É isso aí, Caterine Deixa abaixo, deixa abaixo Turururururu Deixa abaixo, deixa abaixo Ai, ai Vamos lá, gente Oi, Pedro Bom dia pra você também Não, não joga nervosinho Não joga não nervosinho Eu só jogo Erotruck mesmo, tá? Aqui no computador Não joga o jogo que é ao lado De caminhão, não Já tem um no computador Vou jogar no celular também Aí não dá, né? Ai, ai E aí, Elio? Tudo bem? Cleber Souza Tá tranquilo, Cleber? Fala, Marquinha Tá bom todo também? Eita, nós, hein? Simbora, turma abençoada Mora pra frente, turminha Ah, Cleus, aí chegando Qual o melhor café que você já tomou? Como assim? A marca de café? Não sei, não Não faz bem muito difícil, não Ai, não sei dizer Ô, Robert Esse 19, hein? 19 deveria valer 19, patrão Ó, esse 19 deveria valer Bora, Marquinha Tudo bem, Bill? Gente Segura aí na trave, né? Oi, Maria Tá boa toda, Maria? Bom dia, querida Chega mais com a nervosa Bom dia, né? Que turminha Ô, gente Só colocar aqui rapidinho Aí, quem chegou? Se não é essa maravilhosa Ô, patroa Tu não veio hoje? Fiquei com saudade Fabiane Um beijo no seu coração, minha patroa Obrigada de coração aí Pelas 30 estrelinhas Fortalecendo a nervosinha Afantecendo de envoltão Fabiana Você já tem meu coração Você quer mais alguma coisa? Não, né? Ai, ai Maravilhosa Obrigada pela 30 estrelinha Chegando a 2.700 fortalecidas Eita, é hoje, hein? Tô confiante Ô, não lhes Gente, eu tenho que ir hoje na rua Ô, gente Chegou aí? O quê, Marcos? Você mandou alguma coisa pra mim, meu? Tá bom, deixa eu ver Chegou a notificação Eita Será que é o quê? Será que é um presente pra nervosinha? Ô, meu amorzinho Eu sei Marcos, seu anjo Obrigada Obrigada, Marcos Pelo valor, tá? Obrigada pelo carinho De sempre Pra tá sempre me ajudando Ele falou que Bom dia, Felice Afim Que eu ajudo como posso, querida amiga Você é top demais Um beijo pra você, Marcos Acaminho Obrigada pelo valor, tá? Obrigada pela transferência E vai ajudar a nervosinha, tá bom, meu anjo? Grande beijo no seu coração, patrão Tá vendo aí, gente? Eu só tenho patrão abençoado, meu Que que é isso? Que que é isso aí, irmão? Ai, turma abençoada Eu fico muito feliz, meu querido Marcos Acaminho A nervosa é grata a vocês demais, tá? Obrigada, Marcos Deixa eu voltar aqui agora Porque a nervosinha conversa bastante Ai, eu acredito que na foto de início eu fiquei Catarina, tá brincando comigo Que na foto de início eu fiquei com a mão em frente do meu rosto Não, não, não Deixa eu ver Cara, que isso? Não Eu fiquei meia hora parada pra isso Não Tá de brincadeira Beleza, hein? Eu entendi mais do seu áudio cantando no grupo Eu? Quem que tava cantando? Eu cantei hoje de manhã? Ah, sim Ô, ô, que vida boa É isso que você tava falando? Não acredito Será que é engraçado? Ai, ai, gente Você sabe, né? Ô, Anderson Você tá ligado com a nervosinha toda, toda Fala Fala, William Oi Zine Felipe, Felipe Gente, nossa Que nome difícil de falar, meu anjo Cantou errado Foi de propósito, Anderson Foi de propósito Ai, ai, ai Meu anjo Foi totalmente de propósito Tá bom? É, minha nossa Bora, viu? Bora que bora Vai com o Jacabini Obrigada, Leandro Rouba esse bolado Ai, Caterine Não digo nada, viu? Digo nada Que eu fiquei meia hora parada Pra aquilo, tá? Tudo bem Acontece Vamos lá Gente, eu passei meia hora parada aqui No início E a minha foto ficou assim, ó Bom dia, Leomar Rodrigues Tudo bem contigo, Leomar Jogo demais Obrigada, Jackson Vai trabalhar? Oxi Ah, tá Tu tá na hora do almoço, né, Anderson? Bom trabalho, tá, meu anjo? Robert Robert Minha vez Vai, Robert Minha vez Minha vez, Robert Se der, deu, viu? Você já entendeu, né? Ai, não deu, não Mas tudo bem Marcos, a Caterine Obrigada, meu amor Por mais 10 estrelinhas Fortalecendo a nervosinha Fortalecendo o de motão Marcos, a Caterine Você que está no meu coração, tá? Ai, Robert Que coisa, meu Não Sateada já com esse negócio aí Não consigo tirar 20, nem você Ah, patrão Vamos fazer assim, ó Vamos fazer assim, ó A brincadeira é o seguinte, Robert Vai ser assim Eu vou mandar Sabe aquela brincadeira de pedra, papel e tesoura? Você sabe qual é, né? Vamos brincar Eu e você de pedra, papel e tesoura Eu vou lá no PV da Caterine E mando um dos três Pedra, papel e tesoura E você vai lá no PV da Caterine Manda um dos três Se eu ganhar É como se fosse um roll de 20 O que você acha? Gente, a carga não está passando aqui, não Gente, que isso Vai, vai, carga Passa, minha querida Ih, a Tolima foi tudo aqui agora Deixa eu voltar Marcos, quem sabe amanhã Talvez mesmo, hein, Marcos Vamos aqui, vamos aqui Oi, Marcelo Tudo bem, meu anjo? Bom dia Tá, tranquilidade? Eita E aí, Robert O que você acha? Vai Tentando passar aqui, tá, gente? É um pouquinho difícil Souza, tudo bem? Bom dia Desafio Você viu, né? Segura aí, rapaz Tá subindo, gente Devagarzinho, mas sobe Carga tá bem pesada hoje Oi, Dinério Bom dia, tudo bem? Como está você? E aí, Felipe Barros Tá, tranquilidade? Oi, gente Que negócio, meu patrão Felipe Tudo bem, Dinério? Bom dia, Dinério Se a Fê tirar vídeo Uai, mas como assim? Eu vou lendo Não gostei dessa oferta aí, não Tá meio diferente, não Tá, não? Marcos Acamini Obrigada, meu amor Pelas 10 estrelinhas Tá, ajuda muito Obrigada Ajeitar meus cabelos aqui Oi, Alessandro Bom dia, tudo bem contigo? Como é que tá as coisas? Oxe, Leandro Não, aí não vale, não Ai, tu complica pro meu lado, Leandro E aí, Marcos Tudo bem? Bora tomar café de novo? Bora Me chame que eu vou, viu? Chamou pra tomar café Nós vamos agora Mas não brinca aqui, não Tá chovendo aqui, não, tá? Não tá chovendo aqui de jeito nenhum É, tá um tempinho Na verdade, tá nublado Mas não tá chovendo Choveu Eu acho que foi antes de ontem Que choveu por aqui Tem um tempinho Tem um tempinho, não, né? Antes de ontem foi quase hoje E aí, Marcos Salve, salve Marcos Santos chegando E o Marcos Henrique Vamos dizer Agora temos três Marcos aqui, né? Alessandro Alves E aí, vai, ô, Robert Pedra, papel e tesoura? Só nesse que eu posso ganhar Não é possível Não é possível que eu não ganhe nem Oxe, meu O que é isso aqui? Vai Vamos lá Vamos lá Errando já o caminho aqui, hein? Já ia subir ali fora E aí, minha nossa Como assim, Robert? Que desafio é esse aí? Da hora 9h43 Ai, ai Ai, ai Ai, ai Oi, Alessandro Bom dia Tudo bem? Meu nome é Felícia? Sim, é Felícia Isso mesmo Sim, bora Lá foi o Marcos Ai, gente Vocês são demais É isso aí, ó My name é Felícia mesmo Michael, tudo bem? Bom dia, meu anjo Como é que você está? Tranquilidade? Tá tranquilo? Na barbeiragem? Francisco de Oliveira Bom dia, Francisco A moda, ela tá por aí, Marcos Ninguém sabe onde, mas ela está, tá bom? Ô, Cateline Toma cuidado Que o Marcos tá aí, ó Obrigada, Marcos De coração Bom dia, Bonnie Almeida Jason E a Lina A Roche, Lina E pessoal abençoado, hein? Oi, Gabriel Bom dia Bom dia, Doni Ah, tá Bora Eu vou mandar no Eu vou mandar no PV da Caterine Se eu ganhar, eu ganhei, tá? Eu que tenho que ganhar Lá foi o Marcos Obrigada, Marcos Por mais 10 estrelinhas O Marcos fortalece a nervosinha Ai, gente Bora, Richard Bora, que bora, bora, gente Pera aí, rapaz E aí, Anderson Bom dia também pra você Quem gosta da câmera de dentro Vamos um pouquinho na câmera de dentro aí, pessoal Quem gosta Simbora Bom dia Bom dia, gente Ah, Cardoso Chegando ali também Sempre sobra pro Leandro, né, não? Oi, Vitor Gabriel Tudo bem? Bom dia Começar você Lá, 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 lá O Marcos Continuando aí De 10 em 10 Daqui a pouco Ele completa mesmo, hein, Marcos Meu anjo Obrigada de coração Pelas estrelinhas, tá? Você me ajuda demais, hein? Que que é isso? Eu só digo É isso Obrigada Tá indo onde? Isso Indo na Fazenda do Brasil Bora comigo E aí, Vitor Gabriel Bom dia Ícaro Reis Bom dia A garganta da nervosa Tá meio assim, né, hoje O Tiquinho chegou Qual é a música? Qual é a música aí, Caterina? Que não sei Também quero saber Me diga Ícaro Felipe Bom dia Como está? Eu sei, Marcos Você é um amor, meu anjo Obrigada, Marcos De coração Você é top E é meu patrão O Marcos tá aí, ó Ih, rapaz Esqueci, gente Atolei o caminhão aqui E agora? Já falei o caminhão Vamos, meu bem Com licença Oi, Gustavo Boa Adoro Sai daí, meu Vai Não tá saindo Deixa eu tentar ir pra frente Bom dia, Brian Obrigada, Marcos Você é demais Patrão, muito grata Tá? Você é um anjo Ê, Marcos Obrigada também É o Maicon Pera aí, gente Eu tô tentando Desapolar aqui Mas como eu não tô conseguindo Obrigada, Marcos A Camine Obrigada agora, meu querido Maicon Maicon Como está você? Bom dia, patrão Obrigada de coração, tá? Por mandar 50 estrelinhas aí Pra nervosinha O Marcos tá o quê? O Marcos e o Maicon, né? Porque é Marcos e Maicon Estão tudo o quê? Fortalecendo a nervosinha Mandando estrelinha Obrigada, Maicon E obrigada, Marcos Vocês ajudam muito a nervosa, tá? Muito obrigada Agora eu vou ter que desatolar aqui Meu caminhão de um jeito diferente Paciência comigo Eita, senhor Gente, o que aconteceu aqui com minha carga? Será que tem como sair daqui? E agora? Jesus Acho que não tem como sair aqui não, viu? Vamos ter que tirar a carga daqui Peraí, licença Deixa eu... Peraí que tá começando uma pecinha das estrelas, hein? Peraí, hein? Peraí que eu tô chegando pra agradecer todo mundo Ai, não dá, não Gente do céu, peraí Deixa eu agradecer aqui Deixa eu agradecer os dois patrões que estão fortalecendo pra nervosinha? Ai, gente, vocês são demais, hein? Tudo abençoando a nervosinha aí Obrigada Obrigada, Marcos, a Camine E obrigada, Maicon Que mandou um monte de estrelinhas 30, 60, 90, 120 já foi, né não? Obrigada, meu amor Obrigada de coração Chegando a 3 mil, gente É sobre isso Obrigada, meus patrão Que tem tudo um bom coração Fortalecendo a nervosinha De montão Beijo Obrigada, Marcos e Maicon Vocês são abençoados, hein? Aprenda que se anda Simbora Como assim, Leonardo? Não fica assim, não, rapaz Se aveste, não Aquela música Ah, sim Eu sei que música é essa Mas eu não lembro como é que canta ela, não Como era? Eita, gente Tá tendo chuva de estrelinha Nessa chuva eu vou me molhar, hein? É uma chuva de estrelinha? Quem tá fazendo chuva aí É o Marcos Zaccamini E o nosso querido Maicon Maicon é frade? Como é que fala esse sobrenome, Maicon? É frade mesmo? Eu não falei esse sobrenome ainda Porque eu não sei, tá? Obrigada, meu anjo Obrigada, gente De coração Vocês têm tudo Um ótimo coração Pera aí Pera aí Deixa eu ver se eu passo por aqui Vai viajar? Ai, obrigada Obrigada, meu querido Vou continuar sendo uma pessoa abençoada Que o senhor te abençoe, tá? Faça uma ótima viagem, Maicon E muito obrigada por passar por aqui, tá? Grande beijo E até a próxima Obrigada mesmo pela presença Eu tô sempre 11 Sempre no mesmo horário, tá bom? Ótima viagem pra você Que Deus te abençoe Marcos Zaccamini Obrigada, Marcos Estamos chegando, hein? Devagarinho Só na barbeira É, eu só não lembro como é que canta essa música agora Eu só não sei como é que canta essa música, tá? Eita que esse pessoal é bom demais, cara Eita que isso aqui é muito bom Isso aqui é bom demais Maicon, obrigada por mais 30 Eita e Marcos Obrigada por mais um montão Chegamos a 3 mil, hein? Barbeira Vamos para frente, para frente, para frente Aqui é a felicidade de todos, tá? Obrigada, meus anjos Senhor, abençoe cada um de vocês, tá? Ajuda muito, hein? E eles não param Não, param, não Eu tenho um monte Um monte de patrão Obrigada, gente Muito feliz, muito grata, tá? Grande beijo para vocês Vocês são tudo abençado O coração de vocês é grande, né, não? Tá vendo aí, Daniel Maia? Meus apoiadores têm um coração gigante Obrigada E vamos Vamos seguir estrada, né? Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Vamos um pouquinho assim também, né, gente? Vanderlei Miranda Eita, nós O Maicon hoje já está mandando as boas mesmo Ô Maicon Como um anjo Você apareceu na minha vida Buzina aí Pro nosso querido Maicon Que vai viajar Obrigada, Maicon Bom dia pro patrão Fagner Guitarrista Rapaz, o cara Toca de monte, viu? Melhorou, Fagner Tá bom toda? A saúde tá boa agora? Me diga como é que tá o patrão Fagner Ai, ai, ai A voz da nervosa tá começando a falhar, tá? Maicon Obrigada Muito feliz, tá? Nossa, que isso Vocês são maravilhosos, hein? Fortalecendo demais a nervosa Gente, obrigada, meus anjos Maicon, de coração Até a próxima Espero que você consiga voltar logo, tá, Maicon? Mas, curte a viagem Eu não sei se é trabalho Ou se você vai passear Mas, curte bastante, tá? Tem que aproveitar a vida, né? Entendeu? Aproveitar cada dia que passamos Fala, Fernando Tá melhor, Fagner? Fico feliz Aí sim, hein? Eita, que turma abençoada E aí, Otávio? Tá tudo bem? Oi, Anderson Tá bom todo? Eu sou uma flor? Eu sou uma arsucena, né? Obrigada Um salve pra empresa Do nosso querido Maicon, né? Maicon Frade A empresa dela é Gomes Frade É isso? Que é Que é É Gomes Frade Transportes É isso mesmo? Abraço pra turminha aí Você tem uma empresa Que estica esse patrão É isso aí Por isso que eu vou me abençoada, hein? Tudo de bom pra você, Maicon Eu viazei um pouquinho Pra conseguir falar Ah, você trabalha Arrumando caminhões Que legal Arrumando, peraí Peraí Vou trabalhar Arrumar Um dos meus caminhões Ah, tá Peraí Agora eu entendi, gente Paciência comigo Paciência Que eu passei 10 anos Pra entender agora Você tem vários caminhões Tem uma empresa de caminhões Não é isso? Eita, que isso Que legal Bacana demais, hein? Aí tá top, hein, patrão Bom trabalho pra você, tá? Tudo de bom Patrão Dines Bom dia pra você, Dines Bom dia também aí Pra Tamires Tamires, eu já te dei bom dia hoje Tamires Eu tenho uma certa impressão Que eu já falei contigo hoje, não? Eu não sei, rapaz Maravilhosa Você tá rindo já, né, Robert? Só porque eu tô falando as coisas ao contrário Não digo nada pra vocês Eu não diga nada É mais forte que eu esse negócio, cara Eu acho que eu tô falando uma coisa Mas aí eu tô falando outra Demorei, mas consegui entender Você viu, Robert? É assim, gente Eu demoro, mas eu consigo entender Ih, Rua E aí, Gia? Tudo bem? Uh Patrão Dines Eu tô ativendo, hein, patrão Patrão Dines Esqueci de te responder, tá? Olha eu, gente E aí eu venho na live e respondo, né? Que o Dines mandou pra mim Mandou pra mim um áudio Só que eu não deu tempo de responder, não Dines Eu tava atrasada, patrão Desculpa Você tem nove caminhões? Nossa, que top, Maicon O homem é sucesso É espetacular O nome dele é Maicon Que isso, patrão Top demais, hein? Nossa senhora Que o senhor continua te abençoando, né? Tudo de bom, Maicon Aí sim, sucesso sempre, hein? Pra frente Eita, bateu o caminhão já, né? Bom dia, Edinho Barbosa Tudo bem contigo? Como é que você está? Ah, Marcos Que isso É o mínimo, né? Não Com certeza Maria do Carmo Como é que está a mulher? Tranquil Ai Meu, hein? Aqui faz barbeiragem Deixa eu fazer a barbeiragem desse lado agora Oi, Claudinho Tudo bem? É, Marcos Olha, Marcos Esse negócio aí é difícil Viu, meu bem? Nós já tentamos todos os lados aí Conseguir esse hall de 20 Mas, ô, o hall de 20 Não é nada Até agora só o Elton consegue tirar o hall de 20, hein? Nós tenta Tenta E não sai do canto, né? Mas, acontece Vai Oi, Claudinho Tudo bem? Ai, Elton Agora nem tudo, hein? Eita, gente Eu estou falando aqui hoje à tarde E eu não sei se eu vou conseguir falar, não Garganta tá parada Oi, Nenê Será que foi porque ontem eu estava limpando a casa E estava um frio danado? Claudinho Bom dia, Claudinho Tudo bem? Tá tranquilo, Claudinho? Como é que você está, Claudio? Claudio, né? Claudio Eita, nós Turminha abençoada Simbora Parando só um pouquinho de falar, né? Para ver se minha voz volta Alô, voltei Deni Deni Obrigada pelo coração, viu, Deni? Que roupa Quanto de roupa eu estou hoje, Deni? Vamos ver, viu? Qual é a música da Caterine? Que eu não sei É, Marcos Tirou um, né? Ai, ai Vocês são demais, gente Simbora Deni Denilso, Denilso Pra frente se anda, Denilso Simbora, meu anjo Pô, meu, hein? Olha o que o amor me faz Me deixa sem saber como mais ir Que música é essa? Quando ele... Como? Que música é essa que eu não conheço? Quem sabe amanhã talvez Mas não, Marcos? Quem sabe? Já ouviu falar que o tempo Coloca tudo no seu lugar, Marcos? Obrigada por mais É de Trelinha, Marcos Você é top demais, hein, meu patrão? Você é estilo? Eita, turminha abençoada Bora que aqui agora é atola, hein? Vamos se segurar Pra nós não atolar novamente Ah, minha blusa é rosa, né, Deni? Entende? Eita, nós Gente, eu comprei essa blusa aqui Lá no negócio onde eu comprei Falou que ela é azul, né? Eu tô... Eu tô procurando o azul dela Olha aí, ó Essa blusa tá da cor do Rio Não tá, não? Será que é amor? Tá tão difícil de... Oh, poxa, Marcos Poxa, Marcos, não, né? Poxa, Leandro Eu queria cantar essa música aí Mas hoje eu não vou conseguir, tá? Poxa, que pena, viu? Mas eu amo essa música Ela é linda, né? Essa música aí é maravilhosa Mas hoje eu tô sem voz mesmo Hoje não tá saindo muito não, tá? Tá tão difícil de... Oh, oh, oh Olha, poxa Poxa E aí, Samuel Ribeiro? Tudo bem? Bom dia, Cláudio Como está você? Wesley Bom dia Olha, não sei o que aí, vai Voltou só pra me ver Foi Cristiano Então seja mais do que bem-vindo, tá bom? Né? A voz até a mão, né? Como sempre Fazendo aquela boa Caterine Eu vou só dizer isso aqui pra você, tá? Então eu vou cantar assim, ó, Leandro Olha pro mundo e vai Como é a música? Como é que canta? Canta aí de novo pra mim Como é que canta a música, ó Fala aí Quem sabe amanhã, talvez, né? Deixa eu só ver aqui Alguém falou alguma coisa aqui Mas ainda tem que eu ver Canta a música do caminhoneiro Que eu vou fortalecer forte Qual é a música do caminhoneiro, ô Maicon? Qual é a música do caminhoneiro Que eu vou cantar ela agora? Me diga qual é a música, Maicon Só me diga, meu patrão Qual é a música do caminhoneiro aí, gente? Que eu não sei Me diga Vou cantar ela agora Eu não sei qual é, mas eu vou cantar Ai, ai É, Caterine até Vou botar a música aqui É, então, Caterine É isso mesmo, Modera Oi, Nilza Bom dia, Nilza Marcos Acamini Você é top, Marcos Viajando solitário Eu não conheço Ô, patrão Ô, patrão Eu não sei cantar essa música Porque eu não conheço Mas eu vou cantar uma pra você Assim, ó Eu não conheço Infelizmente, eu não conheço Mas eu vou cantar a minha música pra você Viagem, viagem De caminhão Nervosinha vai na direção E o Maicon vai acompanhando de montão Ô Aqui faz barbeiragem de montão Eu vou deixar o Maicon na direção Porque senão eu vou tombar esse caminhão Ê Pois é, Maicon Mandei a minha Porque a sua não sei cantar não Mas vamos fazer assim Vamos combinar um trato, então Como é o nome da música Eu vou tirar um print do nome da música Aqui, ó Vou printar o nome da música Que o Maicon falou aqui E salvar aqui amanhã, Maicon Amanhã, tu não vem aqui não Vem? Mas tu vinha aqui A próxima vez que tu vier aqui Eu vou cantar essa música pra você Tá bom? Hoje eu não vou cantar Porque realmente eu não conheço Tá, meu anjo? Mas obrigada De coração, Maicon Obrigada aí Fortalecendo a névoazinha Mandou duzentas Ele mandou Duzentas estrelinhas Ai, ai Que que é isso? Obrigada, Maicon Obrigada pelas zentas estrelinhas E prometo que da próxima vez Eu canto essa música, tá? Já teve até o print aqui Pra não esquecer qual é, hein? Mas aí, Leandra Eu não sei o tom, entendeu? Amanhã Eu vou estar um... Maicon O meu horário É sempre A partir das oito horas da manhã, tá? Só que assim Eu chego assim Mais ou menos Umas oito e quinze Oito e vinte Oito e meia Mas oito e um bocado Eu tô um, tá? Mas pra não errar Você pode chegar aqui Umas nove horas Que eu vou estar sempre um Eita, ele não para não Rapaz O patrão que é patrão Fortalece de montão Maicon mandou Mais duzentas estrelinhas E o Marcos Acabini Também mandou estrelinhas Estão tudo fazendo o quê? Fortalecendo a nervosinha Com um tanto de estrelinhas Maicon Pegada Ai, que gente abençoada Vocês são incríveis Amanhã, Maicon Não será esquecida Sua música Vou até me preparar, tá? Amanhã a voz vai estar boa, tá? Que hoje está assim Eu falo um pouquinho E paro Porque a voz para Gente, que é isso? Obrigada, Maicon Que lindo Ai, obrigada Eu fico muito feliz, meu anjo Ó Que o senhor continue Te abençoando, tá, Maicon? Porque eu sei que a benção Já te abençoa demais, né? Que você tem muito sucesso Aí na sua vida Então Só que Deus continue te abençoando E que você continue Sendo essa pessoa maravilhosa E tão Tão boa E tão É, peraí Nossa, me errei Ô, Maicon Me perdi na conversa Peraí Tão boa E tão generosa Era isso que eu queria falar No final Mas aí acabou que eu Errei tudo Mas você entendeu, né? Entendeu a minha intenção Entendeu? Desculpa aí Porque a nervosa Se atrapalha mesmo Não tá, meu anjo Mas você é muito bacana Marcos da Camine Obrigada por mais 10 estrelinhas E Maicon Mandou Mais 200 estrelinhas Maicon Fortalece E a nevoazinha Com um monte de estrelinhas Que que é isso? Obrigada, Maicon Muito feliz Muito grata, meu anjo Se eu continue te abençoando, tá? Ô, pessoal Esses meus apoiados São todos abençoados E que assim continue Bom dia, Mário Tudo bem? Como é que tá as coisas? Bom dia, Tonyato Obrigado Obrigada, Maicon Nossa, você é top, meu querido Gente do céu O Maicon é o meu patrão Ele tem um bom coração Eita, o coração do Maicon é gigante, viu? Lá vem o Mário Lúcio Não é o Marcos, a Camine Obrigada, meu amor Iuna Como está você? E aí, quando é que vai começar as barbeiragens? Bom dia pro Tonyato O dono da Shopee chegou A Shopee Shopee grafou A barbeiragem da nervosinha, rapaz Vem cá, Caio Como é que tá, meu querido? Caio Tonyato Seu sobrenome é bonito, Caio Ai, gargantinho da nervosa tá como, hein? Tiago Ravel Bom dia, tudo bem? Ô, gente, meu chapéu fica só saindo da cabeça Mas eu coloco de novo Quero nem saber, viu? Aqui a gente ganha na insistência, entendeu? Uma hora de tanta gente tentar Uma hora a gente consegue, né? Eu tô bem, tô bem, Caio Obrigada por perguntar, meu amor Tô boa toda, viu? Eita! Que isso? Nossa! Que isso? Obrigada, Maicon Deixa... Peraí Deixa um forte abraço Obrigada por favor Eita, Maicon Não vi nada Deixa eu ir Forte abraço Obrigado Por valorizar Nossa profissão Meu anjo Obrigada a você Que tá aí me ajudando Que que é isso? Obrigada a você, Maicon Que tá me ajudando aí Mandando um monte de estrelinha, tá? Eu fico muito feliz, tá? E é uma honra, tá? Pra mim é uma honra Tá aqui na minha vida De caminhoneira Com vocês todas as manhãs Tá bom, Maicon? Então tudo de bom, tá? Um bom dia Um bom trabalho Uma boa viagem E obrigada aí Por fortalecer De montão Já foi tantas estrelas Hein, Maicon Que eu já me perdi, tá? Mas eu agradeço De montão E você é sempre Bem-vindo aqui, tá bom? Uma honra sempre Obrigada, Maicon Fortalecido A névoazinha Top, top De montão Vai pra onde O rolete? Tá nem alguma missa Eita, não parou não, é? Não, vou deixar o Maicon fixado aqui Deixa eu deixar o Maicon fixado Que ele fortaleceu tanto Que eu já nem sei, hein? Fixei o patrão O cara é top O cara é cheiro Os caminhões É abençoado por Deus E generoso por natureza E eu Fala, Sombro Marcos da Camine Obrigada, Marcos da Camine Gente, já agradeci tanto a vocês Que já nem eu Tô ficando sem graça já Tô ficando é sem graça De tanto que eu já agradeci vocês, hein? Agora deixa eu ir aqui Cadê a Fazenda do Brasil? Achei Obrigada, gente Ô, meu Eita Que isso Vamos beber um gole de água aqui Que eu já falei Minha garganta tá ruim Pera aí Eu falei Marcos Uhul Maicon Toda de bom, meu querido Tô muito feliz Tá? Muito obrigada Por ajudar Nervosa de montão aí Muito, muito grata mesmo O Marcos E o Maicon Tá demais hoje Todo mundo, né? O Robert também E o Loiandro por aí Só por uma abençoada Obrigada, gente Eita, nós Tô até começando a cantar aqui, né? Bora Eu canto e não encanto, né? Mas o importante é cantar Ai, Jesus Obrigada, tá? Aqui, Maicon Nós é barbeira Mas Nós também é caminhoneira, né? Tudo de bom, Maicon Sucesso Marcos Obrigada Ai, gente Oi, Maria Tá boa toda? Maria Aparecida Não é a... Hoje tá alguns três? Três o quê? Como assim, Robert? Marlon Alves? Marlon Quanto tempo Vem cá Saudades Marcos Obrigada Nossa É, ó É Marlon Maicon E Marcos Gente Eu tô falando o nome de todo mundo aí Tudo misturado Quanta gente abençoada, cara Daqui a pouco eu vou trocar o nome de vocês tudo, tá, gente? Paciência comigo Nós cantando e não encanto O Lennon ainda me manda que eu encanto sim Obrigada Tadeu Tadeu É, o meu patrão Tadeu Tadeu Tu vê aqui de fininho Mas Ó Eu tenho uma peneira aqui, tá? Sabe aquelas peneiras super finas Que não passa nada? Só passa um pozinho assim Que você nem vê no ar Pois é Tô te vendo, Tadeu Michael Marcos Marcos E Mário Também E Milon Ó O pronúncio Beleza? Marcos Ui Deixa eu parar de falar um pouquinho, gente Minha garganta tá parando, tá? Obrigada Obrigada, todo mundo Eu tô parando de falar um pouquinho aqui Porque Entendeu? Eu tô com sem voz E hoje a tarde tem que sair E eu vou falar muito ainda hoje a tarde Vou passar mais uma hora falando hoje a tarde Então Tô tentando economizar um pouquinho da minha voz Já bebi Oi, 20 Oxi, como assim, Robert? Oi, Franci Ai, Marcos Marcos tá quase completando nossa metinha também, né? Obrigada, meu anjo Mário também Obrigada, todo mundo aí tá Com a gente, tá? Muito grata Ô, pessoal Abençoado Ai, ai Vocês de mim não saem, né? Ai, 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 ai A barbeiragem da nervosa Essas aí é pra Caterine Obrigada É o som, Robert? Torme não, patrão Torme não Na verdade, acho que a hora já é Já são 10 horas Ainda não, Robert Deixa eu dar 11 10 horas e tu quer dormir? Não Isso não é hora não, né? Não, João Arthur Isso é hora de dormir? Não é, né? Tá muito cedo pra dormir, tá? Só digo isso pra você Estar de Leandro Obrigada Ai, Leandro Tô mandando uma estrela Pro puto aqui, tá vendo? É isso aí, ó Silêncio, meu querido Bom dia Tá tranquilo? Diga mais Como é que você está? Eita, nós, hein? Tá muito cedo pra dormir? Tá? Sei de nada É verdade, né? Tá mesmo Tá muito cedo 10 extra Stars Pros apoiadores Top demais Obrigada, Marcos Coisa linda Robert Robert, eu só não vou lhe mandar um grito aqui agora Porque se eu gritar Você já sabe o que acontece, né? Aí eu realmente Não vou conseguir falar mesmo Ai, ai, gente Obrigada, Robert De coração Mandou pra mim Mais quintão Patrão, patrão Do meu coração Obrigada, meu amor Valeu de coração Obrigada pelas quintas Eu acho que mais completou a de hoje Completamos, gente? A de hoje? É isso mesmo? Obrigada, meu amor Marcos Obrigada também Robert Muito obrigada Você tá sempre No meu coração Vocês são demais Que coisa, viu? Que coisa Oi, Alex Alexandre Alexandre Borges Obrigada, gente Ai, a minha tia tá linda, hein? Vou dar um grito silencioso Tá, Robert? Ai, as ideias do Leon E a gente faz a ideia, né? Obrigada, Robert E é isso Oi, Eberson Bom dia Tudo bem? Ai, não é sono É só eu que não tô conseguindo falar nada, meu Seja bem-vindo, Francisco Tudo bem? Bom dia Marcos Almeida Adriano As estre... Eita Dona, eu fiquei o veículo É isso aí Ah, as estrelas fazendeiras Ficaram completas, hein? É isso aí Obrigada, gente Obrigada, Marcos Robert, obrigada por completar, viu? E aí, Nélio Bom dia, querido Tudo bem? E aí, como é que vocês estão agora? Sério, gente? Que eu já tô com fome? Parece brincadeira, gente Mas não é não Já tô com fome Que coisa, viu? Hoje, Robert Não, me iludiu, hein? Me iludiu Obrigada, meu padrão De bom coração Ai, ai Parar de falar um pouquinho Bom dia, Jackson Viu aí, né, Caterine? Grito no silencioso Obrigada, Marcos Falar mais baixinho aí, tá, gente? Ah, Nélio Eu tô bem Não consigo falar baixo, não Jesus E aí, Miguel Como é que eu vou falar com vocês, né? Sabe o que? De Romã É bom? Uma coisa boa, hein? Essas aí são pro Marcos Aí, Marcos O Marcos mandou pro Robert E o Robert mandou pro Marcos Obrigada E aí, Paolo Tá bom todo? Sem você, né, Leonardo Obrigada Obrigada Ai, ai Vamos, vamos Não tenho nada não, Miguel Tô ótima Tô feliz Só minha garganta mesmo Não, aqui é o Ela Dourada, Elton Oi, Jonas Tudo bem Vamos entrar aqui Pierre, tudo bem? Bom dia Bom dia Bom dia, Gabriel Vocês são os amores da minha vida Tudinho Oi, Ian Bom dia Essa estrada de casete ficou igual a da vida real Mesmo, Elton É mesmo, né? É isso mesmo, tá? Essa estrada aqui acertou aí Tá vendo? Oh, que isso Eu vou dar um grito aqui, ó Tadeu, viu meu grito, né? Ele só não foi mais realista, Tadeu Porque eu não posso gritar Porque eu já não tô conseguindo falar Obrigada, Tadeu De coração Você é top demais, é meu patrão O Tadeu fortalece Fortalece de montão Obrigada, Tadeu Obrigada de coração Você é top, viu? Rapaz, o Tadeu aí, ó Tá ajudando a constelação da nervosinha Fica mais abençoada, né, Tadeu? Obrigada, patrão Obrigada, Leandro Essas aqui são pela... Ah, a Caterine merece tudo de bom, né? Não, Leandro Obrigada, Leandro Pelas trinta estrelinha Fortalecendo a nervosinha Fortalecendo os irmãos Obrigada, amores do meu coração Fala, Welton Já me chamou de amor Que isso? Rapaz, me conheceu Hoje já tá chamando assim, né, não? Obrigada, Marcos Você já vai, meu anjo? Já tá indo? Vai trabalhar hoje, Marcos? Eu te perguntei Mas se tu responder, eu nem vi, tá, Marcos? A nervosinha, sim Eu perguntar as coisas, esqueça Tadeu Muito grata, tá, meu anjo? Incrível você Ai, ai Vamos lá Vai Vai Diferencial faz diferença Diferencial Gente, eu tô tentando aqui subir Mas, ó Carro já tá muito pesada Pesa umas 50 toneladas Tentando subir aqui nessa rota Estrada de terra Muita lama Vamos ver Ai, isso, viu? Finalmente, hein? Achei que não ia O Mercedes tá aguentando pressão, hein, gente? Bora, Jefferson Bom dia Catarina Catarina, marca pra mim É... Uma hora e 48, por favor Marca pra nós Alessia, Jefferson Bom dia Rapaz, vocês são demais Vamos lá Oh Ih, gente, peraí Deixa eu voltar Eita, nós Olha, entrei errado aqui na ponte Deixa eu ver se eu consigo voltar Vamos tentar ir pra frente, né? Diferencial já tá ativado Aí Opa Opa Vamos lá Nossa senhora Não pode cair pro outro lado, não, né? Oh, oh Gente Deixa eu voltar aqui rapidinho E o pior é que a ponte ainda tá, ó Molhada, né? Aí é assim Ai, não vai Gente, que isso Aí, foi Foi, foi, foi Foi Aê Agora vai ficar mais pesada a constelação Eita, Tadeu Obrigada, Tadeu Isso é top demais, Tadeu Ah, Marcos, você tá em casa hoje, né? Bom demais, então Bom dia, Rodrigo A minha irmã fica muito feliz, hein, Tadeu Obrigada Você é top Ai, que isso Obrigada, Robert Pelas minhas palavras Obrigada, gente O pessoal sempre me elogia muito Por isso Eu acho que as coisas que o pessoal mais me elogia Tem duas coisas Robert, primeiramente, obrigada Pelas 10 estrelinhas, tá? E por todas as outras Porque você sempre me ajuda, né? Tem duas coisas que o pessoal costuma muito me elogiar É o meu sorriso e o meu cabelo Eu acho que vocês gostam muito do meu sorriso e do meu cabelo, né, gente? Vocês sempre elogiam Então, obrigada, tá, gente? Que bom que vocês também gostam Fico feliz Fala, Rodrigo Cadê o Willinha? Acordou, não? Eita, esses donados Ai, ai Favorito o quê? Peraí Mas seu sorriso é? É, é, é É o quê? Tá na rua? Ai, Marcos Olha a nervosa Entendo tudo errado, né, Marcos? Iracema Oi, Iracema Tu nunca mais tem aparecido, minha linda Tá tudo bem? Fala, Iracema Trabalhando muito, né? Chefin Bora, chefin Chefin chegou de novo, hein? O pequeno chefin Fala, chefin Tu tem quanto é altura? Que eu tô te chamando assim, ó De pequeno chefin Se eu nem ser, né? Ai, ai Eu tô boa toda, viu? Será que o chefinho eu já ouvi? Não é possível, né, Caterine? Será? Henrique Teodoro Oi, Henrique Bom dia pra você também, querido patrão Caminho nerd de profissão Tá chegando aí, ó Henrique Teodoro Ah, você falou que o meu sorriso É o seu favorito, né? É isso? Muito trabalho, né? O Iracema Excelente texto pra você também, tá? Deus abençoado, meu querido Tá bom? Muito obrigada pelo carinho Obrigada pelo apoio, tá? Ó Tamo aí, tá? Valeu, Tadeu Valeu, turminha abençoada Eita, nós Como é que... Henrique Henrique Pois é, gente Eu achei Você anda se escondendo Se esconde não, Henrique Entendeu? Tem que aparecer, rapaz Como é que pode? Olha o Henrique se escondendo aí, gente Por que que você se esconde, Henrique? Você é tímido? É isso? Só pode Obrigada, Fabiana Eu acho que o Henrique é tímido, né? Por isso que ele... Bom dia, Júdson Tudo bem? Eu tô indo aqui pra Fazenda Rodobrasil, tá? Levando uma carga pesadona, hein? De combustível Vamos comigo? Ai, Robert Beleza Tranquilidade, gente Ai, ai Peraí O negócio saiu meio diferente aqui Tava só escondido, né? Entendi Esse caminhoneiro aí, rapaz É donado demais Já tem 20 anos, chefinho E 1,77 de altura Tá bom demais Eu tenho 15 Tenho 1,85 Mentira, gente Mentir bonita agora Mentir grandemente, tá? Mentir com força Mentir com vontade aqui agora Eu tô triste? Não, Henrique Eu tô feliz demais Que isso? Diga isso não, meu anjo Eu sou muito feliz Agradecida Sou feliz E agradeço Por tudo que Deus me deu Não, Henrique É porque eu É a minha voz, meu anjo Que não tá saindo Entendeu? Por isso que eu tô assim Falando um pouco embaixo Entendeu? Parando de falar às vezes Mas é por causa Que eu realmente Não tá saindo aqui Entendeu? É isso Eu sou feliz E agradeço por tudo Que Deus me deu, meu amor Que isso? Só tem mesmo Agradecer, rapaz 1,85 Gente Eu tenho Eu tenho 1,60 Gente Não tenho 1,85 Não Exatamente, Henrique Minha voz Fala diferente Exatamente É isso aí, rapaz Eu não tô conseguindo Falar direito Salve, Davi Bom dia Eu vou tentar falar Mais um pouquinho Devagarzinho Pra ver se é melhor Eita Quem, Carlos? Obrigada, Henrique E aí, Jairo Bom dia também Bom dia também Com o Jairo Eita Obrigada Pelas 500 reações Hein, gente Vocês são tudo Abençoado Que que é isso? É, gente Eu tenho 1,60 De altura Mesmo 1,60 De altura E tenho 26 anos Acabou que eu falei Eu falei um pouquinho Diferencia Mas tudo bem Tudo bem Bora mais o São Neves Cláudio Bom dia, Cláudio Ai, meu, hein Leandro Com o que? Com essas escadas? Que escadas? Não posso não Não posso falar alto hoje não Fale isso comigo não Hoje eu não posso não Chefe Vamos lá Você é o Junvito? Você parece com alguém Que eu conheço Seu jeito de falar Sabe com quem Seu jeito de falar parece? O Hobbes Mas não é o Hobbes Então eu não sei Quem é você, tá? Não Eu Eu gosto mesmo Do Eu gosto da minha altura Eu não queria ser Mais alto que isso, não Eu quero ser exatamente Do tamanho que eu sou Davi Deixa de conversa Rapaz Davi Deixa de conversa Seu mentiroso Ah, meu Você vem, meu Davi Conversa Aí, Davi Para de conversa Rafael Silva, meu amor Bom dia Ah, The News Chega mais Já volta Vamos lá, Marcos Volta o sim, tá? Ai, ai Vocês não me faziam, não Viu? Brincadeira Qual o time que eu tô? Esse Flamengo Mas eu não costumo Acompanhar futebol, não Tá, minha avó? Eu torço assim De longe, entendeu? Tipo De longe Obrigada, Henrique Meu nome é Felícia É Felícia mesmo Tá bom? Pode chamar de Felícia Felícia Ferreira Felícia Pink Nervosinha Fê Pode chamar Pode chamar Que eu Eu escuto Eu respondo Rosme Só não pode me chamar De barbeira Porque aí vocês estarão mentindo Tá bom? Ai, ai E aí, Ed Clássio Bom dia, meu querido Tá bom todo? Adriano dos Santos Bom dia Lá, lá, rã, lá Lá, rã, 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 rã Enquanto isso Não é rã, 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 rã Uh, obrigada A quem tá chegando Barbeira nível Master Nem sabia que tinha Esse nível aí De barbeiragem Tem? Eu achei que não Mas parece que tem, né? Rã, 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 rã Raqueda Tudo bem? Não é, não Davi Davi, tu mandou Pra mim Dessa mesmo Tipo Só olhar assim Davi Pra você direitinho Tu mandou Uma dessa Pra mim, Davi Nove horas da manhã Tu me mandou Uma dessa, Davi Digo nada Tá? Tá aqui Do meu amor Tudo bem? Bom dia Como é que tá o patrão? Vão tudo? Chapeu de praia? Não Esse chapéu aqui Dá nervosinho mesmo Tá bom, né? Praia não É meu Comprei Comprei Então é meu, né? Ai, gente Vocês são demais Você tem ano que Bora, filho do meu Olha o Jário chegando Como é? Não entendi, não Como assim, Daniel? Taquera, obrigada por compartilhar E pode deixar o likezão, hein? Eu tô ótima, Taquera Também, tá? Tô bem Tô boa toda Isso aí A nervosa tá boa toda Arrochada Rafael é o Bill, né? Ô, Bill Vem que vem, Bill Danado, Bill, viu? Ô, chefinho Eu falo só português, tá? Eu não falo essa língua aí, não, tá? Sinto muito pra você Mas Fala direito, homem Tô entendendo nada Deixa de falar em código Já basta o rei-rei Já basta o rei-rei, rapaz Falando em código Fala nem saudade do rei-rei, hein? Já basta o rei-rei, tá? Que fala assim O rei-rei chega aqui Fica começando a falar comigo em códigos Eu não entendo nada, né? Mas eu fingo que entendo, né? É isso aí mesmo, rei-rei Muito bem Legal, hein? Inclusive saudade dele, né? Fernando, Fernando Bom dia Ah não, Rafael É mesmo? Davi me conhece há muito tempo Ah, que amor, gente Que amor, tá? Falou aí, ó Que eu estou linda, né? Quem foi que falou? Foi o Taqueda Taqueda que me conhece Pela internet Há mais de 10 anos Eu não Eu nunca deixo de falar isso, né, Taqueda? Eu nunca deixo Porque eu tenho um motivo pra falar, né? Taqueda, meu amor Obrigada de coração Pelas sim, estrelinha Fortalecendo o amor A da nervosinha Taqueda é meu patrão Fortalece de um atão Obrigada, meu amor Taqueda, Taqueda É isso, gente Taqueda já me aguenta Há mais de 10 Não é 10 dias Não é 10 semanas Não é 10 meses São mais de 10 anos É isso mesmo 10 anos Eita, o nascimento DRTV Bora Querida Bom dia Como é que estão as coisas? Obrigada, gente Obrigada, Taqueda Eita, turminha abençoada Turminha aí É isso Aqui, Taqueda Em todas as fases da nervosinha Você esteve por aqui, né? Ai, ai É isso aí, Leandro Boa, boa Ô, Leandro Ótimo resposta Eu adorei, hein? Bom dia, Vitor Chaves Essa eu gostei Ai, Gabriel, Gabriel Bom dia Essa eu gostei Poxa, Rafael Por que que tu fala isso? Só porque ele me aguenta Desse tanto tempo? Ah, Rafael Que isso, Taqueda Não diga isso não, Taqueda Eu sempre fui boazinha No Taqueda Que isso Não fala isso Você lembra Ô, Taqueda Do tempo que eu não sabia digitar? Eu melhorei bastante, né? Taqueda Já pensou? Você lembra do tempo Que minha internet Não dava nem pra eu falar oi Sem demorar uma hora Pra enviar oi? Você lembra? Você lembra do tempo Do K-pop? Ai, ai, ai Taqueda tá aí, né? Dez anos, gente Taqueda É mais de dez anos, né, Taqueda Que a gente se conhece? Eu acho que é mais de dez anos Tá? Ah, em cada processo aí, né? Cada É Eu já vi eu passando Muitas coisas Muitas vergonhas Inclusive Ai, ai Eu lembro que teve um tempo Que, né? Que o Taqueda Ele ficava rindo de mim, cara Que eu ia digitar Eu digitava tudo errado, né? Ai, o Taqueda Ficava rindo O cheio que eu digitava Eu não esqueci De ser novo, meu Taqueda Isso tem mais de dez anos Mas eu não esqueci Aí eu fui aprendendo, né? Você viu, né? A gente vai evoluindo aí Com o tempo É tipo isso Ai, A entrada dele no céu Já tá garantida, né? Mais de dez anos Com a nervosinha É isso Obrigada, Taqueda Pela sua amizade, tá? Há mais de tantos anos aí Que eu nem sei já Se não for dez, é doze Bora, Leonardo Bom dia Chega mais, Leonardo Como é que faz as coisas? Ai, Jesus Já foi esse tempo, hein, Caterine? Bom dia, Anderson Tavares Chegando aí com a nervosinha Vamos lá, turminha Bora lá O que, Anderson? Não sei o que, rapaz Homem, deixa a conversa Oh, chave pra pra não ficar Na minha cabeça, cara Ai, ai, Leandro Digo nada, viu? Oxe, minha irmã E aí, Vanderlei Bom dia Por que, Rob? Se você fala isso Por que você fala isso? Fala, Jair Bom dia também Eu ria mais Era do LOL Pera aí, deixa eu ver Olha o tamanho Ah, é Ô, Taqueda Ô, ô Eu lembrei de uma coisa Agora a gente jogava LOL, né? Eu e o Taqueda O Taqueda me dava um monte de skin Na Taqueda Ai, Jesus Olha as coisas Que eu tô lembrando aqui agora Eu lembro que o Taqueda Gostava de jogar Só o modo lá Contra os bots, né? Aí, antigamente Quando você jogava Contra os bots Lá você ganhava Os Os negócios Ganhava Como é a moeda do LOL Eu esqueci RP Não, é RP Não é mais RP Não é, Taqueda Não lembro agora E aí, ele pava as contas Pra me dar Me dar skin Você lembra, Taqueda? Que você pava as contas Pra me dar skin Obrigada, viu? Ai, gente Ô, Lele Fala aí, Taqueda Ô, Felice Também tu não precisa Lembrar dessa parte, não, viu? Ô, Taqueda Não? É Você lembra que também Tinha A A Rafa, né? Rafaela Sena Você lembra dela? Pois é Eu lembro que quando eu Vim morar em Minas Eu falei com a Rafaela Falei, Rafaela Você quer me encontrar lá no Lá no negócio É No negócio lá Na rodoviária Mas ela não foi, não Tudo bem Entendeu? Não quis ir me ver, não Tá acredito? Eu não sei se ela ficou com medo Mas ela não foi me ver, não É isso Enfim Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui Porque eu me empolgo na conversa Vocês falaram alguma coisa? Assim não, né? Não, né? Ô, Judson Oi, Judson Uma da Lux, né? Lux, sei lá Aí Eu não sei se foi Guardiã Guardiã, sei lá Não lembro Não, acho que não Essa daí foi bem depois Sei lá Eu lembro que eu comprei o Ah, não Foi aquela outra lá Aquela que ela é toda vestida Com armadura Faz muito tempo, né? Ai, gente E aí E aí E aí E aí Zirlane Tudo bem? Ah, eu tenho outra amiga Ô Ô, Taqueda Que eu perdi contato com ela Meu anjo Eu perdi contato com ela E não consegui Contato com ela O nome dela era Karine A gente era tipo Melhores amigas Eu, ela e a Rafaela, né? Só que aí Ela meio que se afastou E aí depois Eu Não sei o que aconteceu Eu sei que assim Eu perdi o contato dela, né? Até hoje Eu tenho uma carta Que ela mandou pra mim Ela me mandou uma carta Sabe? Que a gente era Melhores amigas, né? Da internet Ela mandou uma carta pra mim Escrevendo as coisas e tal Eu guardo essa carta Até hoje Mas eu não consigo Mais contato com ela Porque eu não sei Eu sei que ela monta Feliz O que você tá falando? Eu sei que ela Se chamava Karine E ela morava em Monteiro Na Paraíba Só isso que eu se lembro dela Mas Não consegui mais contato, né? Que a cor deve ver, né? Isso mesmo E aí, Gisele Tá bom tudo? Como é que você está, meu bem? Chega mais Bora, mensageiro Você é novo aqui, Matheus? Seja bem-vindo, meu anjo E aí, gente? Será que vai subir aqui? Tá dando trabalho, hein? Vai, Caminhão Ó Tá difícil subir Tá difícil subir Vai, acelera, Caminhão Aê, sobe Boa, boa, hein? Deixa eu ver se sobrou atrás também Aí, aí Foi, passou de boa, hein? Robert Nunca vi, viu, Robert? Acabou minha água Igual o meu Era o... O Taqueda era muito popular Entre as garotas Lembro demais Ah, Taqueda Eu lembro que eu te conheci, Taqueda Eu lembro exatamente Olha só, gente Às vezes eu tenho A minha memória É muito boa Para algumas coisas A gente estava Num grupo De... Eu acho que era K-pop O Zen Alguma coisa desse estilo E você postou Uma foto lá E aí Eu respondi E foi assim Que a gente começou Uma amizade Olha só Para ver das coisas Que eu lembro Eu lembro como eu te conheci Isso faz mais de 10 anos Para você ter ideia Você postou Uma foto Num grupo Aqui mesmo Na plataforma E... Eu falei Eu respondi, né Eu comentei Na sua foto lá E aí Foi daí Que a gente começou A ser amigos, né Ai Ai, gente Sei de nada É sobre isso Wellington, meu bem Tudo bom? Eita, nóis Várias lembranças boas Tem muitas lembranças boas, né Com certeza Muitas pessoas aí E daquele tempo Só quem está hoje Até aqui agora comigo É o... É o Paqueda, né Tem outros também Mas só um pouco depois Ei, barbeiragem Bom dia, Stélio Tudo bem? Como está você? Tranquilidade Me diz o que você está fazendo agora Eu estou fazendo barbeiragem, né, gente Barbeiragem é nervosinha Fazer todo dia aqui, viu Todo dia é uma barbeiragem Pera aí Cadê, meu? Pera aí, gente Só um segundo Robert Nunca foi tão difícil Ganhar esse round 20 aí, né, meu bem O round 20 diferenciado Você é novo aqui? Aí, ó O Taqueda O Taqueda está aqui há 604 dias Tá vendo só 604 dias aqui Tá 40 desde o começo E quando eu fiz a página, né? Aê, Taqueda Top demais, patrão Obrigada, viu Nossa, Robert Como é que pode, Robert? Não, Robert Quando um dia... Quando um dia, tá? Quando um dia Tu tirar 20 nesse round aí Menino Eu vou... Ó Eu vou até... Ó Vai agradecer assim de pé, tá? Ai, ai Bom trabalho pra você, Taqueda Obrigada por passar aqui Obrigada também pelo fortalecimento Tá, meu anjo? Tudo de bom, tá? E pode contar comigo Tamo sempre aí, tá? É isso aí Tu comentou lá? Ah, beleza Judson Depois tu dou uma olhadinha, tá? Pode deixar Eu vou ver lá Tá? Porque se eu ver agora Não vai ter como Mas eu vou de aqui a pouco Tá bom? Bora que bora Ó Ai, ai Antes Digo nada Chega, né? Robert X Amanhã você vai tentar tomar Robert X Quem sabe amanhã Você consegue Ai, ai Jesus Eu nunca vi isso, tá? Quero line Quero line Beijo, Taqueda Oi, Joel O Robert X Está há dois anos Tentando tirar 20 no rol Dois anos não Dois dias Eu falei dois anos? Não sei Mas eu sei que tem mais de dois dias Que ele tenta tirar 20 no rol E não consegue Você tentou, patrão Tá tudo bem, tá? E aí, Sandra? Bom dia Será, Leandro? Não é possível Jesus Ai, ai Ó, José Ayrton Ih, gente Começou a chover aqui, viu? Saindo e pegar mais uma estradinha de asfalto Deu um soninho de leve Mas faço bem Ai, minha garganta Pra que lado é? Eita Quase levei um carro Hum, esse aqui já era Já vai? Vai dormir já? Caralho, gente Queria esse tempo de chuva aqui, gente Pera aí Oi, Diego Bom dia Diego Rodrigues É o cara Tá cegando aí Bom dia, Diego Tudo bem? Eita, nós Fala, Sandra Então Viagem Na Marbeira Ai, Deus Como assim? Acabou Minha água Vai dormir não? Então vai pra onde? Onde é que tu acha que vai? Não é não, Sandra? Tá bom Sim, Zudson Como sempre A barbeiragem fica nervosinha e com certeza é constante Tem nervosinha gigante Nervosinha gigante Cadê? Ai, ai Ai Marcos Ai, ai Eu falei Diogo Não Mentira que eu falei, Diego? Falei não, Miriam, deixa a conversa. Falei mesmo? Diego? Não, não é possível que eu tenha mandado uma dessa. Tá de brinqueixo, né? Oi, Cristian, bom dia. Chega, né, Marcos? Chega desse rol. Chega, chega. Deixa pra amanhã agora, tá? Vocês sentaram hoje, tá? É isso. É verdade. Se não tiver pra beiragem, é isso. Eu vou tirar um pouco o fone aqui, tá? Porque é isso. Porque eu quero, me deu vontade. Ai, ai, gente, boa. Simbora! Oi, Cristian. Danilo, Danilo, hein? O Diego tá aí. Quase, gente. Ó, Diego, é sério que eu falei? Te chamou de Diego? Sério? Perrodão, meu amor. Foi sem querer. Ah, jogo... Ou Danilo, se for jogo de caminho assim, tem o... Eu acho que é Grand Truck? Drive Simulator? Sei lá, alguma coisa desse estilo aí, tá? Dá uma procurada. Ah, não. Não acredito, Leandro. Menina dos céus. Lá vem tu com essa música. É isso mesmo? Ei! Oi, Felipe. Bom dia. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir aqui. Pera aí. O Diego tá aí, né? Olha aí, meu querido. É o Tom falou, tá? É o word true aqui. Foi sem querer, Diego. Se eu falei, foi sem querer. Realmente não tive a intenção dessa vez, não. Eu juro pra você, né? Que eu nem tive intenção. Tudo bem, Cristian? Bom dia, meu querido. Uai, quando vem aqui eu cito sim, Denis. Eu até... Eu até... Como é? Fixo ele aqui no comentário principal? Claro que faço isso sim, Denis. Com certeza. Até porque um dia eu também estava no início, né? Então eu faço isso sim, tá? Com certeza. E aí, João? Tudo bem, João Santana? E aí, beleza? Gostou da minha carga? Simbora. Vamos devagarzinho, né? Vixe, Mari, lá me vem. Parabéns pra você, quem me fez entender Que a minha barbeiragem não é você Obrigada O que é que tá acontecendo na noite? Marcos? Quem é? Meu Deus, parabéns não. Ó, Bruno chegando. Bora, Bruno. Bom dia. Venha. Venha, Bruno, pra nervosinha. Oh, turminha, tão bonitinha demais Vocês estão ouvindo a música de boa? Porque eu tô sem o fone, tá? Tirei o fone aí que fica melhor pra mim, tá? Deixa de conversa, Diogo. É verdade isso aí não, rapaz. Eita, nós. Divertimento. Mário Rocha. Chama, Mário. Como é que tá o homem bom todo? Cadê meu caminhão, Mário? Mário Rocha. O cara da roça chegou aí, rapaz. Brincadeira, né? Hum. Não é meu aniversário, mas eu estou de parabéns. Ai, ai. É mesmo? Elas são amigas suas da escola, ô, Caterine? Conta pra gente um pouco mais. São amigas da escola sua? Ô, Mário, beleza? E aí, Caio, tranquilo? Eu nunca tive, assim, muita amiga na escola, sabe? Minhas amigas... As amigas... As mesmas amigas que eu tenho hoje são as mesmas amigas que eu tenho quando eu tinha 8, 9 anos de idade. As mesmas. São o quê? Eu tenho três amigas. Elas são minhas amigas desde criança. Desde quando eu era criança. E amigo, eu tenho um amigo, assim... Sabe? Amigo, eu estou falando assim. Que eu conheci na minha vida pessoal, entendeu? Sem ter sido na internet, eu falo. E um amigo só que eu também conheci desde quando eu tinha 8 anos de idade. Então, é as mesmas pessoas que são meus amigos. Desde quando eu era criancinha. Na escola, eu sempre tive alguns colegas, mas nunca a minha amizade, assim, na escola foi muito longa porque eu também sempre fui muito tímida na escola, né? Então, acabava que eu não me permitia, sabe? Ter muitos amigos. Mas hoje eu estou bem diferente, né? Quanto mais amigos, melhor. Mas é a mesma coisa, continua. Você não fica brava comigo se me elogiar? Não, Leonardo. Não fico brava se você me elogiar, não. Pode elogiar. Sendo com respeito, pode sim, com certeza. Tá bom? E aí, Lucelena? O que tem de almoço hoje pra nós, né, querida? O que tem de almoço? A Lucelena chegou, né? Sempre chegando aí. Ela sempre chega pertinho, já assim. Da hora do almoço. Ela termina o almoço e vem aqui me ver, né, Lucelena? Ô, maravilhosa. Obrigada. Ei, que essa turminha é abençoada demais. Vem, sim, bora. Não, eu não sou mais tímida, não, entendeu, Diogo? É no tempo da escola, entendeu? No tempo da escola eu não tenho coragem de sair da sala de tão tinta que eu era. Nem hoje em dia não. Hoje eu sou mais de boa. Eu saio até dançando no meio da rua se deixar. Hoje em dia, entendeu? Hoje em dia a nervosa tá um pouco diferente, né? É mesmo, Leandro. Olha que coisa boa. Fez boas amizades, né? Adoram até hoje. Ô, caiu aí de volta. Bora, caiu. Willinha, bom dia. Chegou até o Willinha aí, rapaz? Tô te vendo, Willinha. Se esconde não, viu? Nem adianta você tentar se esconder não, que eu vejo quando vocês chegam. Tímido é você, Marcos? Você é tímido? Marcos, você trabalha vendendo as coisas, não é? Você não é tímida de jeito nenhum. Eu deixei demais de ser tímida quando eu comecei a trabalhar com público, entendeu? Eu já trabalhei com público antes daqui, né? Então, sim, era isso. Eita! Ai, ai, Caterina. Oxe, sério? Ah, Judson, para com isso, homem. Dá pela filha, cara? Eu não sabia que você tinha uma filha, não. Quantos anos ela tem? Acabei de colocar minhas costas no lugar, viu? Não é não, Diogo? Você acha? O Rodrigo já veio aqui, o Willinha, mas faz muito tempo, tá? Não sei se você estava trabalhando e dormindo, mas faz tempo demais que ele veio. Foi agora não. Ah, você tem uma gata? Ah, tá, é uma gatinha. Ah, tá. Acho que você falava... Entendeu? Diferente. Oi, Patrícia. Oi, Patrícia. Oi, Patrícia. Esse cara... Cara, tu tem quantos anos, cara? Você é mais do que eu? Essa pergunta... Ainda estou tocando música, Caterine? Patrícia, Eduardo. Amo nóis. Eu estou lindão hoje. Obrigada, anjo. Obrigada, Irene e Udo. É nóis. Oh, que eu queria almoçar sim. Oh, você tem minha idade, Caio. E estou completando em que mês? Olha só, Caio também tem 26 anos. É mesmo, Caterine. Acontece nessas coisas. Fala, Patrícia. Boa tarde, já? Sério? Ei, Gustavo. Faz 27 maio do ano que vem. Ah, legal, hein? Uhum. É mesmo, Irene? Olha que legal, ó. Ei, Anderson, olha pra frente, hein. Seu relógio está adiantado, né? Tá mesmo, viu? Porque agora que é 10h58. Não é nem 11h58, mas o Patrícia já está dando boa tarde. Ai, 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 turminha. Qual é? Qual é? Não fique em casa esperando, por quê? Ah, chegou pra você. É, nossa, é, nossa. Ai, ai, hoje não dá pra cantar, não, hein? Nossa! 23 anos, meu irmão. Nossa, muito tempo, meu querido. Que que é isso? Ei, gente, não sei fazer isso, não, Patrão. Que isso, meu irmão. Ai, 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 não fica em casa. 25 anos? É, mas, hoje tem quase minha idade. Nossa, senhora. É muito, muito... Tu tem quantos anos, Leandra? Agora me veio aqui a dúvida. Quantos anos você tem? 30 e quantos? 35? 37? Sei lá. Fala pra mim. E aí, Augusto, tá bom tudo? Fala pra mim. Amor, eu sempre, sempre te amei, sempre te amei. Oi, Kalel. Poderosa é você, minha linda. Seja bem-vinda. Nós somos, né, Kalel? E vocês somos poderosas. Poderosíssimas. Ui! Você tem 45 anos, Leandro. Nossa, sério? Nossa, eu achei que você tinha menos. 35, 37, no máximo, ó. Não, Ere, meu, duro, ó. Sem problema, Anderson. Obrigada pela sua participação, tá? O importante é que você conseguiu vir aqui a tempo, tá bom? Preocupa com isso, não. É isso aí. Qual é? Não fique em casa esperando porque A minha barbeiragem cegou pra valer. Ai, ai. É, rapaz. Patrick e Eduardo, obrigada por compartilhar. Desculpa, Diogo. Desculpa, tá, meu querido? Eu realmente, naquela hora, não falei seu nome errado por intenção, não. Foi sem querer mesmo, tá? Por você, Diogo. Eu tiro meu chapéu, tá? Bora, Marciano. Ai, ai. Ô, Caterine. Quando a música parar, você me avisa. Marcos, quantos anos você tem, Marcos? Marcos, você tem... Deixa eu dar pra sua foto. Marcos tem 42 anos, Marcos. Acertei. Acertei ou não? Ai, ai. Obrigada, Caterine. Maravilhosa. Sofia, Sofia, eu tô te vendo. Então não diga não, Diogo. Goste? Tô dizendo pra vocês? Rapaz, Diogo tá... Tá demais, hein, Diogo? Ó, também não vou marcar o meu chapéu pra você, não, viu? Pronto. Tá resolvido. Diogo danado. E aí? Acertei, Marcos, Caminho? 42 anos, você tem? Será que eu errei, gente? Será que o homem vai ter menos que esse? Eita, nós. Ó o nosso querido aí, ó. Varzinho dos teclados. Como é que tá o homem? Tá bom todo? Vou parar de mexer esse meu volante pra lá e pra cá. Deixa eu segurar ele aqui, gente. Paciência. Errei, Marcos. Você tem quantos anos? Falei pra mim. Falei pra mim. Eu sei a idade do Diogo. Do Diogo, eu sei a idade dele. Oi, pelo reis. O Diogo tem 51, né, Diogo? Tu fez mês passado? Não foi isso? 51? Até mandei os parabéns pra tu lá no Insta, né? Que isso? Ih, Marcos, isso aí? Verdade? Se eu e sim, você tem 51. Anderson, você tem cara de ter... Você parece ter uns... 32? Fala, Marcos. Qual é a tua idade? Uai. Eu não sei, não, homem. Pabllo Vinícius, bom dia. Quero que vocês sintam a divinidade. Não vale, Leandro. Não vale, Caterine, responder. Tá? Leandro, não responde a minha idade. Caterine, quem souber já de qual a minha idade, já não responde. Quero ver uma pessoa que tá por aqui há pouco tempo. Saber quantos anos eu tenho. Nossa! Nossa, eu falei que o Anderson de 24 anos tem 32? Ai, ai. Caterine não vale, não. Diogo também não vale dizer minha idade, não. Você tem 23 em cada perna? Então você tem quanto? 47, né? 23 e meio, 23 e meio. 47 anos. Eu falei que você tinha quantos? 40 e quanto que eu falei? 42, não foi? Nossa, quase acertei. Ô, meu querido, voltou, Michael? Aí, sim. Ah, patrão. Ainda volta, né? Isso aí. Obrigada. Nós estamos aqui. Eu tava chegando quase no destino, Michael. Eu tava pertinho agora, patrão. O Johnson falou que eu tenho 17 anos. É mesmo, né? Ai, minha nossa senhora! Que o senhor te abençoe, Michael. Vou parar meu caminhão, cara. Anderson também errou antes. Eu não tenho 22, não. Obrigada, Michael. De coração, mandou mais duzentão. O Michael é o meu patrão. Ele fortalece, ele fortalece de montão. Michael, agora eu quero saber de você, Michael. Me diz quantos anos você acha que eu tenho, Michael. É você mesmo, patrão Michael. Me diga quantos anos você acha que eu tenho. Vamos ver se o patrão Michael vai acertar a minha idade, hein? Cadê a música? Acabou? Deixa eu ver. Tá passando música. Deixa eu passar pra próxima pra ver se essa é melhor. Eu não tô ouvindo aqui, não. Dezoito, Michael. Você tem quantos anos, Michael? O Michael falou que eu tenho dezoito anos, gente. Dezoito. Rafael Gomes. Ai, mãe. O Michael falou pra mim que eu tenho dezoito anos. Quem me dera, Michael. Na verdade, sim, né? Eu tenho um pouquinho mais, tá, Michael? Ai, ai. Fala a sua que eu falo a minha, tá bom? Pedro Henrique falou que eu tenho 21 anos. Ô, mesmo, Rafael. Tu renovou a assinatura? Obrigada, tá, Rafael? Por assinar novamente, por renovar a assinatura, tá? Quantos meses já? Mostra aí pra nós. Obrigada. É, gente. Não esqueçam, tá? Ah, fortalecei pra falar quantos. Obrigada, Michael. De coração, você é top de montão. Então, já que você fortaleceu aí, eu vou falar a minha idade. Eu tenho apenas... Eu tenho apenas... Michael. 26 anos. Bom, pra quem achou que eu tinha dezoito, eu acho que, assim, eu superei um pouco das suas expectativas, né? Eu tenho um pouquinho mais. 26, meu patrão. E obrigada pelas duzentos estrelinhas. Tá chegando a seis mil, gente. Ai, que lindo, hein? Que bonito! Deixa eu só aumentar aqui o negócio. Seis meses já, Rafael? Obrigada, viu? Me acompanhar tanto. Desde Janeia, você tá aqui, né? Na verdade. Pronto. Qual é a conversa? É claro? Ai, ai. Olha a gente aí, Cedinho. É 26, Michael. O Michael achou que eu tinha só dezoito, gente. Que isso? Parece ser tão nova, assim? Ai, ai. Essas vão pra consertar. Conservar a sua juventude. Consertar foi bom, né? Ai, ai. Tá bem conservada, né, Michael? Obrigada, meu amor. De coração, por mais duzentas estrelinhas. Fortalecendo a nervosinha. Fortalecendo a nervosinha, fortalecendo o desmontão. Michael, você é top, meu patrão. Michael, agora eu tô curiosa pra saber a sua idade. Me diga qual é a sua idade, Michael. Quero saber também de você. Vem cá. Me diga qual é a sua idade. Vai, Michael. Pode falar, tá? Não seja tímido. Obrigada, Michael, por mais duzentas estrelinhas. Que isso? Eu só digo uma coisa, Michael, pra você. Só falta você estar no nosso grupo agora. Você acha que eu tenho dezessete anos, Carlos? Que isso? Uns acham que eu tenho dezessete, dezoito. Não, gente. Eu já passei um pouquinho, tá? Talvez eu não pareça ter vinte e seis anos, mas eu tenho. Você fez trinta e quatro agora em setembro? Ah, faz poucos dias então, né? Porque o mês ainda tá começando. Posso dar meus parabéns atrasado, Michael? Parabéns pra você. Trinta e quatro anos de experiência, né, Michael? Obrigada, meu anjo. Eita, minha Nossa Senhora. Cuida. Ai, turma. Rodinho, rapaz. Quanto tempo, tá bom, meu bem? Olha quem resolveu aparecer esse novo Rodinho, rapaz. É isso aí. Salve Silva, Tiago. Patrônia Tamiris, que tá ali só olhando pra minha cara, né? Bonita, né, Tamiris? Eita, nois, hein, Tamiris? E aí, moleque? Eu vi as fotos lá nisso, tá, Tamiris? E você passeando. Ai, que lindo. Você tava em Veneza, né? Ô, Tamiris, que lugar lindo, hein? Que você tava. Nossa Senhora. Ó. Lugar lindo que você estava. Maravilhosa, como sempre, tá? Você e sua família. Muito abençoado. Como é que tá o Caligaro? Vinícius, obrigada por reagir. Qual é? Não fique em casa, espera. Quem tá comentando agora? Não foi o Maicon? Chegou o Ítalo aí, rapaz. É nossa, é nossa, é nossa. Eita, nois. Tô sem água. Acabou minha água. Salve, Jonathan. Agradeço. Acompanho sempre que posso. Ima sua alegria vermelha levando nossa profissão pra um nível especial. Ai, que lindo. Que lindo você, Maicon. Obrigada. Gente, ô, Maicon. Eu já nem sei mais como te agradecer aí, tá? Que isso, minha mãe. Já mandou toda estrelinha aí pra mim que eu tô toda feliz aqui, tá? Muito obrigada, Maicon, por mais duzentos. Já foi tantas vezes duzentos aí que eu tô assim, ó. Uh, encantada, viu? Encantada, encantada. Obrigada, Maicon. Você é top demais. Um beijo, meu querido. Obrigada por estar fortalecendo o meu nervoso, tá? E obrigada por tudo. Ó, você é incrível. Obrigada. Muito feliz, muito grata, tá? Você fez meu dia aqui também. Meus apoiadores sempre fazendo aí meu dia. Blogueirinha, eu, azio. É, é. Gente, pra quem não me acompanha lá no Insta, Felicia Fink é o meu Insta, tá bom? Felicia Fink é o meu Insta pra quem quiser me acompanhar. Beleza? Eu posto muita coisa lá, tá? Muita coisa. Posto coisas do meu dia a dia, converso um pouco com o pessoal, faço vídeo. Então, quem não me acompanha lá e quiser me acompanhar, tá bom? É, Felicia Fink. Tá? É nóis, então. Bora. Maicon, graças. Muito agradecida. Vamos lá. Cara, que isso? O patrão não para não. Eu ia começar a dirigir, mas acho que eu vou ficar por aqui, hein? Esse é você lá no... Esse é você lá no Insta? Seu nome no Insta tá assim, é isso? Maicon, que isso, obrigada. Gente, abençoe grandemente, tá? Tá lindo e bonito. Obrigada aí por mais isso, então. Eita, turminha top! Estão tudo aqui, ó. Maicon, você tá morando agora no meu coração e não paga aluguel. Quase que eu não falei, mas tudo bem. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer isso rapidinho, né? Aproveita. Vou fazer isso... Você já me acompanha aqui? Aqui, achei você. Eu acho que é aqui, ó. Eita, deixa eu ver a cara dele. Ai, minha nossa! Caiu outra conta sem querer aqui. Aê! O cara tá estilo tanto de óculos! É isso aí, Maicon! Todo meu estilo de oquinhos! O cara é espetacular! Sim, bora, Maicon! Bora, patrão! Já te acompanho lá, tá? Depois você dá uma olhadinha lá e me retorna. Nós já mandamos logo um elogio, né? É isso! E o patrão não para! Não para, não! Maicon, obrigada de coração! Que isso? Que isso? Você tá me agradecendo pelo quê, Maicon? Eu que agradeço! Muito obrigada! De coração aí, tá? Por fortalecer com tantas estrelinhas! Rapaz, esse Maicon é estilo fofzeiro, viu? Obrigada, Maicon! Você é um amor, hein? Muito obrigada! Pelo carinho! Que isso? Depois tu me manda um real de som lá, viu? Ai, obrigada! Obrigada! Nossa Senhora! Eu tô feliz demais! Alegre! Muito feliz! O que é isso, Júlio Hudson? Deixa de conversa, Júlio Hudson! A Catherine tá aqui desde o início comigo! A Tamiris também tá aqui desde o início! Já vê um monte de menino aqui, rapaz! Deixa de conversa! Eu tenho muitas apoiadoras top! Muito! Muitas! Apoiadoras! Top! De montão! Quase que eu não falo as palavras, mas saiu, tá? É isso! Saudades da Jennifer! A Jennifer Bertoline, né? Que não veio aqui, né? Ô, Caterine, mas saudades dela! Quem veio hoje também hoje aqui foi a Francine? Não! Francine não! Fabiane? Gente do céu! Errei o nome da Fabiane! Música acabou? Deixa eu colocar a mão real de som aí, então! Colocar a mão real de som? Aí! Prontinho! Simbora! Ai, ai! Fala, Tassísio! Como é que vocês estavam todos? Qual é? Não fiquem em casa esperando por quê? O Maicon cegou aqui pra fortalecer É nossa, é nossa, é nossa! Ai, ai! Ai, ai! Aê! Aê! Chamando a cobrar, né, ô Leandro? Ei, já ouvi muito essa mensagem aí! A porta do sinal, diga seu nome, as cidades e onde está... Ai, eu ligava a cobrar também pro pessoal! Mas isso faz muitos anos, 10 anos atrás! Oi, Gabriel! Obrigada por compartilhar aí, hein, anjo! Fala aí, a versão tá bom todo? Eita, nós! Eu vou deixar pra pegar água depois aqui, é melhor! Eu, do nada, falo uns negócios... Gente, 6 reações de nós chegando às 60, tá? É nossa, é nossa, é nossa! Qual é? Não fiquem em casa esperando por quê? Obrigada, Fran! Gostou do meu chapéu? Esse chapéu aqui eu comprei no ano passado pra festa de menino! Gente, o que que é isso, ô Maicon? Jesus, Maicon! Não! Vou tirar meu chapéu aqui pelo Maicon hoje, não? Não, 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 que é isso aí! Maicon, por você hoje eu tiro meu chapéu! Muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada aí! Pelas 500, estrelinha! O Maicon está fortalecendo a nervosinha, fortalecendo de montão! E, Maicon, você está no meu coração, patrão, e não paga aluguel! Obrigada! Por você eu tiro meu chapéu! Obrigada, patrão! De coração! Que isso, mandou mais 500, gente! Que isso, meu! Eu nem fico feliz na adenda! Obrigada, Maicon! Você é um anjo! Obrigada! Que mania, hein! Criaciona mais linda, você é! É... O que é, Marcos? Você vê? Não entendi! Marcos, não deu pra ler a tua mensagem, não! Você vai ver, né? Deixa eu ver... Acabou ainda não! A tua bateria? É mesmo? Espera aí, gente, espera aí, gente, que chegou mais a estrelinha! Fala, minha Nossa Senhora! Maicon, o que é isso, Maicon? Qual é, Maicon? Obrigada! Ainda tem mais, gente! Já estou chegando a 8 mil! Ai, nem acredito! Que isso, que felicidade! Tamir, você está vendo aí o Maicon, Tamir? Você está vendo o Maicon? Que isso, Maicon? Deixa eu pintar uma dessa de Quintão aqui! Ai, anjo, o que é isso? Obrigada! Deixa eu deixar um coraçãozinho aqui no comentário dele e fixar, né? Cadê eu? Aqui, fixar ele! Ô, Maicon! Como um anjo, você apareceu na minha vida! Eu só não vou cantar melhor aqui, tá, Maicon? Porque eu estou sem voz hoje, estou falando aqui aos bocados, tá? Ai, muito feliz! Obrigada, Maicon! De coração, você é top demais, meu querido! Oxe, meu! Que isso! Felicidade! Tem outro mundo aqui que eu queria cantar pra você, Maicon! Mas eu estou rindo à toa! E a barbeiragem continua na boa! Eu só não fiz a par do haha, né? Porque aí minha voz já para! Ah, inclusive, eu estava ouvindo essa música hoje de manhã, viu? Rapaz! Eu estava ouvindo um forró das antiga hoje de manhã! Que não era bom pouco, não! Era bom muito mesmo! Ai, ai! Emprestar o quê o meu carregador, Marcos? Eita, nós vou ter que ir lá em São Paulo e emprestar o meu carregador pro Marcos, né? Fortalecendo! Isso aí também diz! Ó, a gente não está boa de cantar, mas eu vou falar assim! Maicon, você está o quê, Maicon? Fortalecendo! Vai fortalecendo! Tio Tão! Maicon se tornou um top patrão! Obrigada, Maicon! Nossa, feliz demais! Eu estou muito! Com a banda? Não lembro! Eu te mostro na música! É que eu vou lá! Ah, 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 ah! Mas eu estou indo à toa! Não sei o quê, não sei o quê à toa! Você cantar não! Eu te mando depois lá no... Te mando lá no Watson, Leandro, a música, tá? Que agora aqui não tem como! Mas eu te mando, beleza? Ai! Hoje já está saindo um pouco ai, ai? Como assim? Ah, tá, o ai, ai, né, Gil? Às vezes eu falo uns ai, já é do nada, né? É mais forte que eu! Fala mansa! É, eu não sei de quem é, não, viu? É de alguém aí! Com certeza é, né? Agora quem? Não sei, não! Felipe Braz, bom dia! Eita! Ai, ai! Ai, ai! Lá, 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 lá! Bora, Paulo, Ricardo! Tá bom todo, Paulo! Eita, barbeiragem! Entendi, Leandro! Ai, tô muito feliz! Maicon, obrigada por tudo, viu, Maicon? Não sei se você tá aí ainda, mas obrigada por tudo de coração, hein? Nossa! Obrigada! Vamos, vamos! Já vai, Gilson! Ô, Gilson, depois eu procuro você lá, tá? Pode deixar que eu vi que você... Qual é a notificação que você comentou lá na minha publicação? Aí eu vou te seguir lá, tá bom? Deixa comigo, Gilson! Paulo, Ricardo, bom dia, Paulo! Como é que tá o homem? Eita, nóis! Eu vou até que horas? Vou mais uns 12 minutinhos, tá bom, Marcos? Vou completar as 3 horas, tá? Abraços pro Paulo, Ricardo, que mora lá em Maceió, Alagoas! Bem-vindo, meu querido! Ô, lugar bonito aí, hein? É, Leandro! Me manda no PV essa música aí, tá? Porque agora, se você falando agora, eu não vou lembrar depois, entendeu? Obrigada, Patrick! É nóis! Tamo aí, tá? Ah, nervosinha, tá? Aqui! Sua bateria tá acabando, Marcos? Sumiu! Jesus do céu! Oi, Michael! Que isso, gente do céu! Que isso, Michael? O Michael acabou de mandar pra gente mil, mil estrelinhas! O Michael está fortalecendo a nervosinha, mandando um monte de estrelinha fortalecendo o adianta! Ô, Michael, você me desculpe, não tá conseguindo falar bem, tá? Por causa da minha garganta. Mas, ó, nossa senhora, obrigada! Obrigada pelas mil estrelinhas, meu anjo! Que o senhor te abençoe grandemente! Que isso, meu querido? Que o senhor te abençoe, ó! Ô, minha nossa! Que isso! Muito feliz, muito grata! Obrigada, Michael! O Michael é o meu patrão! Ele fortalece de montão! Ai, ai! Obrigada, Michael! Muito grata, tá? A palavra aí pra definir isso é gratidão! Que o senhor te abençoe! Continue, né, te abençoe, porque eu acho que você já é uma pessoa muito abençoada, Michael! Eita, Jesus, o homem não para, não, é? Fala Raimundo! Ele não parou, não! Ele mandou mais um zentão! Que que é isso, Michael? Você é meu patrão! É top de montão! Fortalecendo a nervosinha! Meu querido! Obrigada! Obrigada, Michael! Tô muito feliz! Muito obrigada! Fala, minha nossa senhora! Gente do céu, o que é isso, Michael? Ai! Eu vou cantar aquela música e eu tô sorrindo à toa A nervosinha tá aqui na boa Com essa barbeiraz eu vou continuar Ah, Michael! Muito obrigada! Gente do céu, o que é isso? O que é isso, senhor? Eita, o homem abençoado! Abençoado por Deus e generoso de natureza, né, patrão? Eita, nós! Obrigada, Michael! Você é top! O homem é top! Fortalecendo demais pra nervosa! Tô muito feliz, Michael! Fez meu dia aí, hein? Fez a minha meta! Meu dia! Você abençoe, viu? Muito obrigada aí por estar sendo tão bom comigo, tá? Que isso! Você ganha todas as coisas boas em dobro, tá? Oi, o Gilson Brapo chegou também! Bora, Gilson! O mais brapo eu conheço, cara! Esse Gilson é danado! Ai, já nem sei como agradecer, mas eu tô muito feliz! Já vai, ô, Michael! Nossa, ó, eu nem sei mais como agradecer, tá? Nossa, muito obrigada por hoje, tá? Por fazer esse dia mais do que especial! Pra mim, todo dia aqui, dia de live, Michael, já é um dia especial! Mas aí tem pessoas como você que torna esse dia mais especial ainda, tá? Então, Michael, eu agradeço demais, tá? Agradeço muito pela sua presença, por ter me apoiado fortalecido de montão, tá? Tô muito feliz e muito grata que Deus continue te abençoando grandemente, tá? E será sempre bem-vindo, tá? Quando quiser, pode falar comigo, pode vir, pode chegar! Muito obrigada! Grata de coração! Muito mesmo, muito mesmo! Michael, tudo de bom pra você! Nossa Senhora! Obrigada! Vou parar, senão vou agradecer o Michael até amanhã, né, Michael? Quando o Michael pensar que não tá em lá no PV, mandando mensagem pro Michael! Michael, obrigada, viu, Michael? Se segura! Obrigada, meu anjo! Oi, Gusta! Tudo bem? Bom dia! Dirigindo a câmera de dentro? Vou colocar um pouquinho pra você, tá, Newton? Bora! Câmera de dentro? É com nós! Renato Medeiros, bom dia! E aí, eu tô muito feliz, tô muito feliz! Patrícia! Obrigada, Patrícia! Pela 75 estrelinha, minha linda! Tudo de bom pra você, tá? É verdade, né, Michael? É tão bom ter pessoas que nos apoiam do nosso lado, né, Michael? Pode chamar, então? Beleza, Michael! Opa, que bom, né? Ô, assim eu chamo mesmo, Michael! Fala, Rafael Donçalves, Newton! Obrigada por tudo, tá? Muito grata mesmo, Michael, de coração! Nossa Senhora! Seu Deus seja muito abençoado! Marcos, a Camine! Tá indo, Marcos, a Camine? Por quê? Acabou a bateria? Não me diga, não! É verdade isso? Ai, ai! Ai, ai, amor! Chegou a hora de fazer barbeira de Luiz Carlos Liberato! Bom dia, Luiz! Beleza, beleza! Bora, bora! Obrigada, gente! Tô muito feliz, tá? Obrigada, meus apoiadores top! Fez uma festa pra mim hoje aí, vocês! Aqui, o Robert dormiu, né? O Leandro, você viu? Ele parou de falar do nada, dormiu! Ai! Eita, gente! Olha eu aí, ó! Fui passar aqui de boa na estrada e já... Já levei um resto de árvore que tem no caminho! Ai! Eita, nós, gente! Que isso, meu! A árvore não quer deixar a nervosa passar, não, é? Vamos tentar de novo, então, hein? Vamos lá, vamos lá! Vai, sobe! Olha, gente! Aqui é uma subida, tá? É um pouquinho difícil de subir às vezes, tá? Vamos ver se vai, hein? Vamos ver se sobe! Isso mesmo! Pai! Por favor, caminhão! Vê se você chegar até lá em cima! Tão chegando aqui no destino, tá, gente? Essa carga aqui é uma carga de... Diesel! Tão levando aqui na fazenda do Brasil! Na verdade, é combustível! Não sei qual deles, mas é! Ai, ai! Subiu de boa, hein? Tá tranquilo! Marcos! Beijo, meu querido! Lembra! É isso aí, lembra! Ai, ai! Oi, Jonathan de Jesus! Tudo bem? Bom dia, Giovanna Moraes! Ei, Giovanna, beleza? Alô, Moadeira! Alô, Moadeira! Alô, Moadeira! Alô, Moadeira! Já tá... Já tá dobrando, né, Marcos? Marcos, um bom dia pra você, tá? Coloca aí seu celular pra carregar e até a próxima! Ó, Marcos, eu vou só mais três minutinhos também, se você quiser esperar! Tô só chegando aqui na Fazenda do Brasil, que já é aqui na frente também! Fala, Ronaldo! Bom dia! Arthur! Marcos Vinícius! Bom todo, né? Voltou com tudo, né, Leandro? Isso mesmo, o Marcos é top demais! Jesus! Jesus! Jesus, Michael! Michael do céu! Michael do céu! Que isso, gente? Que que é isso? Não, pera aí! Gente, a nossa meta acabou de ter sido dobrada! Dobrada! A metinha da nervosa foi dobrada pelo querido Michael! Michael, meu anjo! Gente do céu! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, ai! Ai, obrigada! Ai, meu, Michael! Nossa Senhora, homem! Homem do céu! Tu viu isso aí? Nossa Senhora! Não, não, eu vou até estacionar o estacionamento... Pera aí, eu vou estacionar o estacionamento, né, que eu ia falar isso! Fala, Jesus do céu! Eu tô passada! Eu tô passada aqui já, velho! E o Michael, não para! Não para, não! Eu tô até ficando vermelha, Jesus! Obrigada, Michael! Rapaz, Michael, se eu puder gritar aqui agora, eu gritaria mais que outras vezes, viu, Michael? Eu só não grito porque eu não consigo mesmo! Obrigada por mais 30, Michael! O que é isso? Jesus, homem! Eu tô tão feliz que eu já nem sei o que te dizer mais, tá? Só quero que você saiba, Michael, que eu fico muito grata, tá? Muito grata! Fala, Jesus! Gente! 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 Eu tô sorrindo à toa A barbeiragem da nevoazinha é boa Vem comigo aqui pra fazer barbeiragem Uh! É que eu tô feliz e tô sorrindo à toa O Michael mandou a boa da fortalecida Mandando aí de coração Oxe, Michael! Menino do céu! Eu tô tão feliz hoje que eu já nem sei, Michael! Nossa, ó, que o Senhor te ameaçou grandemente, meu amor, meu Deus do céu! Canta a música! Ah, eu vou, Michael! Menino, eu vou cantar, eu vou treinar essa música hoje, tá? Amanhã eu canto ela aqui com você, com certeza! Se você vier aqui amanhã, eu espero que sim! Eu vou cantar a música com certeza! Eu deixei até pintada aqui pra não esquecer qual é a música, tá, Michael? Ai, 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 eu tô sorrindo à toa A barbeiragem tá com a nervosinha na boa E o Michael veio aqui só pra mandar Não rimou não, Michael, e agora? Me perguntou, mas a rima tá meio diferente, entendeu? Mas você pode ter certeza, Michael As minhas barbeiragens irão continuar Menino! O que que é isso? Jesus, gente! Finalizando então aqui com chave de ouro, né? Eu quero tirar até um print aqui nesse final Finalizando agora, Michael, ó Menino do céu! Eu vou finalizar aqui, mas, Caterine, tira um print aqui Meu, eu tô feliz, eu quero deixar esse dia Marcado aqui, tá? Pera aí, Caterine Tira um print, tá, Caterine? Paciência um pouquinho Caterine? Pode dar razão, vem cá, Caterine Tira um print aqui, Caterine, porque eu tô muito feliz hoje Eu quero que fique lembrada Vou postar lá no meu índice, tá? Vamos lá Pera aí, Caterine Deixa eu me ajeitar Tirou assim, Caterine Tirou? Agora tira assim, ó Pera, não Tirou assim, Caterine Não, pera, tô fazendo biquinho, não É assim Tirou, Caterine? Tirou? Obrigada Eu espero Vou encerrando aqui com chave de ouro Obrigada, Michael Por tudo Olha, nunca vou esquecer, tá? Nunca vou esquecer Pelo apoio de hoje Nunca vou esquecer Muito obrigada De coração, Michael Eita Mandou mais duzento mesmo, é? Eita, Nossa Senhora Ai, gente Que isso, Michael Obrigada Eu continuo te abençoando grandemente, Michael Jesus Jesus O homem fortalece de montão Ele é top É meu patrão Mora já aqui no meu coração É isso Obrigada, meu anjo Por mais duzentas estrelinhas Gente E é assim que nós encerramos hoje Quero agradecer a todo mundo Leandro, Caterine Marcos Que veio aqui O Robert Muito obrigada Todo mundo que veio aqui comigo Muito obrigada Muito mesmo de coração Ao Michael Que Nossa Senhora Me ajudou tanto hoje Michael Muito feliz, tá? Você merece tudo de bom, meu querido Muito obrigada Fica com Deus também Tá bom? Ó, muito feliz Que o Senhor abençoe nós todos Bom, gente Sendo assim Eu vou indo, tá? Muito Foi um dia muito gratificante hoje É sempre uma honra, né? Estar aqui com vocês E muito obrigada Por me apoiarem sempre, tá? Muito obrigada Um beijo pra todo mundo E amanhã A partir das oito e pouco O mais tardar Oito e quarenta Nove horas Eu vou estar aqui com vocês Novamente, tá? Oito e pouco Eu estarei aqui novamente amanhã Jogando era outro aqui Como sempre Obrigada, Michael Obrigada Ele mandou mais sim Pra deixar mais bonito Isso aqui ainda, tá? Obrigada pela presença De todos vocês E ele ainda mandou mais, né? Eu tô indo embora Mas ele não Ele não tá indo embora não Ele tá É isso, gente Agora eu vou, tá? Vamos mandar alguém que diz Michael Já se agradeci demais, né? Mas, ó Só mais uma vez eu vou dizer Obrigada, Michael Ele completou as doze mil, gente Vou tirar meu chapéu aqui por você, Michael Por você eu tiro meu chapéu Completou as doze mil Que lindo Que bonito Que Deus te abençoe Que lindo Grande beijo Meu nome é Fui, Michael Lá, 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 lá Lá, 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 lá Completou as doze mil Fui, fui, fui Obrigada, Michael Obrigada a todo mundo É sempre uma honra Ah, obrigada por mais 75 estrelinhas, mãe Beijo Beijo Gente Obrigada Eu fui, viu? Obrigada Obrigada, Michael Ele ainda mandou mais 75 Seja te abençoe, meu anjo Vou mandar alguém aqui, ó Deixa eu mandar alguém aqui Deixa eu ver Quem tá um Aqui, pronto Eu tô tão feliz que eu Eu tô passada Tchau, Michael Tchau, tchau todo mundo, gente É sempre uma honra estar com vocês Obrigada por tudo Grande beijo Até amanhã, tá?